Olá pessoal, sejam então bem-vindos ao segundo episódio da Prova de Bala, aqui o nosso podcast, com o meu ouço de costume, Carlinhos KKM, e hoje aqui com o meu querido Ricardo Fox Pacheco, ele à procura da câmara, que está aqui então para mais um episódio deste podcast. Antes de começarmos aqui a conversar, queria só dizer que um dos parceiros do show, a solverde.pt, vai dar 10 freebats ao pessoal que está aí a ver, é basicamente um passatempo que vai haver aí no chat, vão ver 10 perguntas, a primeira pessoa a acertar corretamente a cada uma delas, vai receber uma freebet no site então da solverde.pt, onde podem usar depois o código do show se ainda não tiverem conta, para criar a vossa conta, vão receber então uma DM da conta oficial do show com essa freebet. Mas pronto, cá estou eu então. Carlinhos, como é que é? Estás bem? Não estás? Como é que é? Pronto para mais um episódio? Está tudo bem, eu até fiquei admirado outra vez por estar de volta, porque eu acho que eu estou aqui, é do género, estou à experiência, estás a entender? Eu até fiquei admirado assim com o Joaquim, ter-me ligado, volta a dizer que eu tinha que voltar ao segundo programa. Não, era só uma vez. Não, mas sabes o que é que foi? Ele disse-me do primeiro programa, até disse assim, opa, aquilo não ardeu muito, não ardeu muito. Não foi por falta tentativa tua, mas tu tentaste à vontade. Ele até me disse assim, opa, tu ainda até te esqueces de falar que nós tínhamos ali um jogador ali no sofá, que ele teve, que ele até foi banido pela válvula em 2017, pá. Quem? E o Roma, não é? Ele não foi banido pela válvula. Não, o overwatch, o overwatch. O overwatch. E então ele disse assim, opa, esqueces de comentar isso, a quem ele nunca agradeceu por ajudá-lo a tirar o ano. Já, tu controlas a válvula também, eu já ouvi falar de ti. E ele disse-me assim, opa, nós tivemos, nós tivemos ali dois malotas ali no sofá, que foi, que andou no quase, estás a entender? No quase, no quase, no quase major e desta vez precisámos de um que esteve no major. E eu, por... Tu vês foi aqui fazer parelha com o teu representado mesmo. E eu pensei assim, mas que quase no major, português, isso eu acho que não existe, pá. E ele assim, não, existe aquele gajo de Guimarães e eu, opa, mas ele já está velhado, ele já não se lembra disso. O Kappa veio de cartilha, o Kappa. Estou aqui com a cartilha, estou. Só que é só TV. Não, mas agora para falar. Só fala disso também. Notas que o Kappa bebeu duas cervejinhas ao jantar? Já está a falar rápido, o Kappa. Não, mas está tranquilo. Mas eu gostava, eu gostava, é, para arrumarmos logo o assunto, não é? Porque é o que toda a gente quer ouvir, é pela voz do Ricardo. Pá, a equipa de Fortino estão a realizar jogos na Ezeia e o Ricardo está... Pai, também iria perguntar sobre isso. Está, 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 está... Não está. Já são perguntas sérias, não é nada sério aqui. Não, mas isto é muito simples. Nós estamos a resolver a minha saída, basicamente. Não posso falar muito, como vocês devem imaginar. A única coisa que eu posso dizer é que, sei lá, por decisões não só de mim, médicas também disseram para abrandar um bocado, porque vocês sabem como é que eu sou explosivo e nós, o facto de termos falhado mais uma vez MLPs, retakes e tudo muito mais, a mim levou-me um bocado ao desgaste. E, como eu já disse já no passado, pá, eu chego a um ponto que nem que o meu filho quer estar depois de perder, opá, mas basicamente a minha psicóloga disse-me para abrandar, por isso venho descendo-os de cima, foi o que eu tomei e agora estou a tratar dos assuntos com o Fortino. Nós, quando pudermos, tanto eu como eles, vamos explicar tudo o que é que se passou, o que é que se vai passar, mas é disso é quando podemos falar de ambas as partes. O Carlos já se anticipou, não é? Sim, sim. O Kappa já tinha que ir, deixa cá fechar as perguntas todas. O Kappa já tinha que ir, deixa cá fechar as perguntas todas. Não, é que agora vamos fechar o programa. É? É um abraço. Ó pá, quem fica confortado são os só, que pagaram-nos um programa inteiro e um gaios fazia só 5 minutos. Sim, sim. Era só para responder esta pergunta. Tu querias vir já para casa, não é? Ó pá, já sabes que eu moro longe, opa, cheia, que eu não moro aqui ao lado, como tu. Assim já podemos ir para a festa, não é? Depois temos a after-party do show, não é? Do espetáculo. After-party? Tu só queres ser party? O Kappa é nerd, esqueci. Ah, olha que eu já ouvi falar, o Kappa é um party animal, foi o que ouvi falar do Carlos. Não, não, mas... O Kappa é que tens de cair, é diferente. Mas sim, mas sim, vai de seguimento, até por acaso nós tínhamos abordado isso no último show e... No último podcast e foi um bocadinho também o que eu tinha falado, por isso... Acho que só quando vocês tiverem a situação resolvida é que, pronto, e faz todo sentido esperarem um pelo outro e resolverem... Resolverem o que tiverem a resolver e depois sim poderem falarem à vontade, mas... Ah, mas para mim essa parte do assunto também está esclarecida, sei lá o que ele pode falar, também não... O que é que eu lhe vou dizer? Vou lhe pedir aqui para me pôr os... Ah, não posso. Vou pôr aqui as transcrições das conversas, não, velho, está explicado, opa, a cena da saúde, espero que esteja tudo bem. Como tu és, eu já sei, já conheço a peça, já sei como é que tu és, mas pronto, é isso. Para descansar. É? Andas a sentir que precisas de descanso? 23 anos sem parar ao litro e... E há 23 anos? Como assim 23 anos? Eu jogo desde 99. E o Story não era nascido, velho. Que novidade. Acabou de me bater agora. Eu já joguei com jogadores que ainda não tinham nascido, por isso. Quem? Quando eu comecei, o Snappy. Quem? Ah, pois é, o Snappy também deve ser pai da idade do Story. É pai 22, acho eu. Ih, estás-me a fazer sentir velho, eu passei a cagona. Imagina eu. Fua, agora estou-me a sentir velho, fua. Que idade que tu tens, ó Carlos? 40. Oh, eu perguntei que idade é que ele tem, não é o que parece ter. Eu tenho 25 anos. Não, que idade é que tu tens mesmo? De cabeça. Tu não tens a minha idade? De cabeça tenho 18 anos. Tens, tens, 18 e os outros 25. E de corpo, de corpo, tenho 31 feitos. Ah, 31. É, tens a minha idade então. Mas fizeste 31 ou vais fazer 31? Fiz 31, fiz 31. Senhora, Carlos, estás um homem feito. É verdade. Olha, Fox, mas uma cena que eu te queria perguntar. Tu, opa, sei lá, eu acho que tu já falaste um bocado sobre isto, mas eu queria te perguntar, tu pensas, sei lá, o que é que tu pensas fazer quando parás de jogar? Mas a falar honestamente. Sei lá, sinceramente nem sei. Porque, pá, imagina, eu falo da minha parte, o que eu te conheço, sempre foi o que tu curtiste fazer, sempre foi o que tu adoraste fazer foi jogar CS e sempre foi o que tu me disseste a mim que era o que tu sabias fazer. O que é que tu, pá, sei lá, o que é que tu gostavas de fazer? Quer dizer, eu sei o que é que tu gostavas. Ah, mas isso eu vou fazer de andar de moto sempre que posso. E a cena da saúde não influencia isso? Não, não, não. A cena da saúde que eu falei foi basicamente... Toda a gente sabe que eu sempre fui acompanhado por psicóloga e psiquiatra desde a morte do meu pai. Pá, se chegar a alguns pontos da vida, pá, que a gaja, a gaja não, a psicóloga, disse-me para acalmar um bocado porque realmente, pá, eu falei-lhe de coisas que se passam na minha cabeça e que podem chegar a ser preocupantes. Mas nada de estar a ficar maluco, ou o que seja, é mesmo desgaste só por revolta se calhar minha de não conseguir, sei lá, ter feito uns três projetos falhados e não estar habituado se calhar a espalhantes, estás a entender? E a minha revolta se calhar vem um bocado daí tipo a frustração, estás a ver? E isso falta pinha, basicamente. E a ser palavrões aqui não posso. Pode, pode, eu já disse, caralho. Ups. Não, aqui pode. Não, não, mas se é assim, fazes bem e opá. E olha, isso é um aspecto que muitas vezes o pessoal descura, essa cena de... Isso é tipo um atestado clínico. De certa maneira, é. De certa maneira, é. Se a médica... Se a médica... Sei lá, de ansiedade e o caralho, esta frustração, assim dizendo, por não conseguir certos objetivos... Pá, deixa-te mais frustrado. Mais frustrado e mais ansioso. Estás a entender? Claro, claro. E é bem um bocado por aí, não é mais nada, simplesmente isso. É, opá, mas isso, por acaso, aproveitei se tu disseste que é uma cena que o pessoal descura imenso. Tipo, mesmo a nível profissional, o pessoal descura imenso essa cena de... Tipo, não vou dizer que o pessoal fica todo maluco a uma cena assim, mas tipo... Não. A vida do jogador do CES e tu, pá, sabes isso mais do que, melhor do que muito boa gente. Tipo, é boé... Como é que eu ia encontrar a palavra certa? É boé exigente para a cabeça do pessoal. Muito intensa, muito intensa. E é, tipo, intensa, é exigente porque, tipo, tu tens boé... És boé virado para objetivos e depois tu não consegues. Depois tens, tipo, imensas viagens e tudo porque isso tira-te o sossego, basicamente. Tens que saber lidar com tudo. Tens que saber lidar com a crítica, quando estás em casa, ou quando estás em casa, estás sempre fechado em casa, sempre fechado no quarto. Pá, não tens muita vida social, como tu sabes. Ah, eu não. Não, não estou a falar de ti, estou a falar de jogadores em si. Estão a atirar bocadinho para o outro. Passa-me, a vida social passa um bocado ao lado. Pá, e eu acho que isso, ao passar dos anos... E a longo prazo. Foda qualquer jogador. Por isso é que tu chegas a uma fase, eu acho que chegas a uma fase como jogador, que tens que te... pá, tens que fugir um bocado do teu buraco e forçar-te um bocado da tua vida social e o carácter, para que tu continuas a conseguir jogar normalmente. Porque eu acho que se tu entras naquele buraco, eu acho que, pá, mesmo como jogador, pioras, tipo, muito. E pronto, e pá, sei lá, olha, não sei o que te dizer. E o facto também de eu estar a jogar nestes projetos, assim, mais jovens, e tudo muito mais... pá, e senti que se calhar não tenho tanta mão, pá, sei lá, deixou-me mais um bocado estressado, tipo, estás a entender? Inquieto. Pronto, é isso, basicamente é isso. Eu acho que as pessoas não têm noção, um bocadinho, da pressão a que... Todos nós, todos nós... Ah, e nós temos aqui um ciclo, um ciclo não, um bando de alguns jogadores, que em Portugal que sempre fomos o foco. Só aqueles, estás a entender? Ou seja, e... Tu, quando alguma coisa... Quando alguma coisa corre mal, é sempre aquele ou aquele que levam com a... Uma chave. Uma chave. Uma chave da guerra. E pá, ou tu sabes lidar com isso, ou também não é fácil. Pode deixar abaixo como... Mesmo como pessoa, pode deixar abaixo. Eu acho que às vezes não é só... Eu acho que a crítica, para nós, neste caso, nós somos mais experientes, sinceramente já não é algo que nos moi muito, digamos assim, porque... Pronto, nós que já fomos habituados um bocadinho a não olhar para fora, mas a olhar mais para dentro, o que nos moi mais é a exigência. Sim, óbvio, óbvio. A exigência de fazer bem, a exigência de ter resultados, a exigência de fazer bem, a exigência de evoluir. E às vezes quando não consegues... Às vezes nem é por tua causa, pode ser por outros fatores externos, ou porque algo correu mal naquele momento. Acho que aí é que te moi mesmo... Por exemplo, falo no meu caso, organizar eventos e tudo mais... Tu não fazes nada. Não faço nada, mas estou lá e tenho que dar a cara. Mas moi porque às vezes não é só por tua causa que uma coisa pode estar a correr mal, é uma coisa que não está controlável por ti e isso... E mesmo assim cai-te em cima por causa dessa coisa, mesmo que não seja algo, tu tenhas o controle total, o pessoal casca-te igual. Não, mas isso para cá... Pá, tu estavas a dizer uma cena certa, tipo a cena da crítica a mim passa um bocado ao lado, se eu estou honesto. Tipo... Não, a mim também... Há cenas que me incomodam. Há cenas que me incomodam. Há cenas que me incomodam. Mas é raro. Mas tu inconscientemente... Eu acho que aquilo consegue-te afetar. Ponto. E eu agora nestes últimos dois anos, pá, dois anos e meio... Mesmo estando um pouco cagando para as críticas, aquilo inconscientemente deita-te um bocado abaixo. Pois... E o facto de tu não estás a conseguir atingir os objetivos ajuda também. Então aquilo tudo ajuda para te deitar abaixo, estás a ver? Pois não, não é? Pois em casa tu conheces-me, tu conheces-me, pois em casa não pode gerar um ui que eu... pá, deite-te a casa abaixo e pronto. E a minha preocupação e de querer esta pausa agora um bocado foi mais por aí, meu. Por não... As pessoas, minhas amigas, meus familiares dizerem-me que ando muito agressivo e que sem paciência para tudo, pá, isso chamou um bocado a atenção e pronto. E foi muito por aí. Não, fizeste bem. Aqui a questão é a pausa é eterna? Não sei, mano. E olha, uma coisa eu te posso garantir. Não me meto mais em projetos furados. Prefiro não jogar mais. Eu, ser jogador, eu sei que ainda sou capaz de muita coisa. Muito... pá, na minha cabeça, como é obviamente, óbvio. As opiniões em Portugal, pá, mudam do dia para a noite. Mas eu como jogador sei que ainda, pá, tenho muito valor. Agora pá, projetos furados eu não jogo mais. Isso, pá, já me mentalizei. Criar novos projetos com miúdos novos. Isso para mim está fora de questão. Agora se aparecer alguma oportunidade que valha a pena, que eu acho que valha a pena para me dedicar mais a isto a sério outra vez, pá, vou ponderar. Agora fora isso, não. Mais projetos novos e filmes e... Pá, eu acho que fazes bem. Estou fora. Estou fora porque já não vale a pena. Tu fizeste muitas cenas dessas agora desde que, ó pá, desde que estiveste depois no Giants e... Tentei tentar e eu sempre tive propostas de fora. Só que como vocês sabem, eu depois de voltar para Portugal, que já disse noutra entrevista que foi o meu maior erro, se fosse hoje em dia não voltava nem para jogar no Giants, nem o que fosse, deixava-me estar onde estava. Mas já que voltei eu agora também não me vejo, estás a entender, a criar equipas internacionais e mais projetos porque, na minha opinião, pode virar projeto furado como os portugueses. Sim. Basicamente. Não, a única vantagem era para ir financeir realmente. Este filme era uma equipa, tipo, já feita, que eu visse que valia a pena. Fora isso, não. Estou fora. Eu acho que fazes bem, era o que eu te ia dizer. Pá, eu ia-te perguntar, porquê é que nunca aceitaste? Porquê é que nunca quiseste voltar para lá? Mano, porque tenho a minha vida também cá. Tipo, os projetos, obviamente, se fosse uma equipa, como tu sabes, não é? Tipo, boa. Tira uns e tudo muito mais, eu não ia dizer que não. Mas os projetos, a meu ver, que apareceram, houve só um que acho que poderia dar alguma coisa, mas eu optei por deixar-me estar aqui sossegado em casa. Pá, porque também sabes que tenho o meu filho, pá, sei lá, isto envolve muita coisa. No meu caso, atenção. Agora... Sim, depois depende de várias pessoas. Se calhar se não tivesse o meu filho, neste momento, mas não trocava isso por nada, se calhar tinha aceito já um ou dois projetos que me propuseram. Acho que, opá, de sair nessa perspectiva as fases bem também, opá, porque eu entendo que só há uma cena que tipo o pessoal não entende, é que tipo, que envolve, por exemplo, estás numa equipa internacional, é que tu tens que estar sempre a viajar. Se bem que agora é mais fácil, porque agora os torneios é tudo online. Agora já estão a voltar a ser tudo online. Não, assim para não bancar, despertou bem, Bruno. Este é o maior heater do show. Isto é ele. Não, antigamente aquilo não havia. Chato, chato. Ah, é assim. Nós temos o tempo de skin, o dia 2, era tudo online. Ah, e agora está a voltar a ser tudo online. E pronto, até acho que facilita várias equipas. Se souber pessoal no meu lugar com filhos e tudo muito mais, se calhar neste momento até agradecem. Porque estão a ganhar bem, estão a jogar de casa e só vão jogar as finais in-land. Mas agora, mas cuidado, mas cuidado que agora, por exemplo, não é acabar o Covid, porque o Covid também não desapareceu. Mas, opa, hoje em dia, agora já está a voltar a ser tudo online, tudo. Tu agora até tens torneios... Não, não, não. Ué, então agora até torneios tier 2 tu tens na LAN agora? Muitos? Sim. Os tier 1 é sempre na LAN. Está a tomar os pontos. Está a tomar os pontos. Mas há muito torneio online, muito. É exagero. Ah, isso é diferente. É um exagero. Há muito mais torneios online agora do que havia na tua era. Ah, isso, foda-se. Há distância. E ainda bem. Tu agora só CCTs tens 10, depois tens Elisa, depois tens 10. Ainda bem que é assim, porque assim, há mais oportunidades para os tiers mais baixos aparecerem. E evoluírem. É fixe. Isso é uma coisa boa que acontece no CS e ainda bem que evoluímos um bocadinho aí, que deixámos só olhar para o tier 1 e começámos a olhar para o tier 3. É verdade. Ok? E hoje em dia as oportunidades que essas equipas... Tier 3... Tier 2, tier 3. Tier 4. Existe os coliscais achados e tudo mais. Ah, sim, sim. Existe muita coisa para o top 100 da GLTB estar ali sempre movimentado a jogar. A jogar. Sim, sim. A cena mais xixe é dar-te acesso a torneios online. Como, tipo, o torneio que ganhámos da Elisa Evitation, que dá para ir à LAN. Isso aí, opa, é... Tipo, imagina, tu gostas de jogar na net, claro, e é fixe. Mas, tipo, é óbvio que o que tu gostas mais é ter, tipo, a experiência de ir a um torneio... Na LAN... Não sabe nas mãos, velho. Mas já que falámos da Elisa, também podemos falar já um bocadinho da Elisa. Fala, força. Diz. Primeira coisa era se provaste o viado na Finlândia. Não, acabei por não experimentar. Ok. Não provaste o viado. E outra coisa é, o que é que se passou ali em alguns jogos, já agora, nós temos aqui o Fox, que já jogou muita coisa no passado, lá fora, agora não. No passado. No passado, temos... Se não, começam-nos já aqui a dizer que nós ainda dizemos que o homem está aqui para os majors, e ele quer a substituta do 0-0 e não foi, não é? Não foi lá ao Brasil. Mas eu gostava de saber, já agora uma pergunta para ti. Força. Qual é o sentimento, vi com a bagagem, depois de estar na frente em jogos... Ah pá, a verdade é que tu ficas a sensação, aqueles dois jogos que nós tínhamos no controlo, nós passávamos em primeiro. Essa é que é a cena. E pá, ficas triste, não é? Ficas fodido. Depois escreves-nos aquele tweet, aqueles tweets... Ficas... Desta vez já deu para jogar... Ah pá, e deu para jogar CS. Não, mas isso fica-te mal. Ah pá. O que é que deu para jogar CS? Ah, então no primeiro não deu, velho, é verdade. Isso é o que nós dizemos há 10 anos. Ah, no primeiro não deu, mas no segundo deu. E se não fosse esta Ronda íamos ganhar, se não fosse aquela... Ah, mas isso é... Português vive isso, velho. Não pode ser. Ah, não, isso também não é bem assim. Não pode ser. Existe... O que é que eu quero dizer? Existe alguma evolução? De um para o outro existe? Ah, claro. Muita. A nível de... Agora... Foda-se até no primeiro... Ah, isso é óbvio. Ninho dos gastos de ACS, velho. Nós fomos lá nem jogámos basicamente o primeiro. Como é que... O do RMR é malta. Como é que faz o T-Side contra os BNE como aquele? Ah pá, correu tudo mal. Tal cena. E os gays depois... Os BNE... Como é que tu não dás morro na mesa? Os BNE... Ah, eu entro pelo estúdio adentro e parto os PCs. Ah pá, o que é que é que eu te digo, Nino? Olha, esses dois jogos ficam... Aliás, todos os jogos, a sensação que fica é... Contra os Astralis eles foram superiores. Chegaram muito melhor que nós. E foram superiores. Contra os BNE nós fazemos um T-Side do caralho. Tipo... Eles não tiveram chance sequer. E chegamos ao CT e basicamente parece que todas as decisões que tu tomavas, tudo o que fazias estava tudo errado. E depois eles são uma equipa exótica para caralho. Começam a correr para todo lado. E tu parece que tipo não os consegues ler de maneira nenhuma. E começas só a levar nos dentes. E eles são uma equipa à moda antiga. E eles só correm. Só correm e ninguém tiveram isso e isso. O Paulo Correia que foi a domínio lá da Elias estava a dizer que foi o jogo mais brilhante da fase de grupos. Nós contra eles. Estava tudo aos gritos. Eu acho que eles têm muito apoio também por causa disso. Eu acho que toda a gente gosta deles. Eles são uma equipa altamente. Mas são uma equipa exótica a jogar eles. E pronto isso. Basicamente o T-Side é... O T-Side deles, o nosso CT, que correu-nos tudo mal. Todas as decisões que eles tomavam eram ótimas. Nossas eram todas más. E tipo a CT tens aquele problema. É que tu começas a perder muitas rondas. Não tens controle da economia. Tipo ganhas uma. Perdes uma logo a seguir. Tens que ir aqui duas vezes. Nunca conseguimos ter esse controle da economia. Estás a ver? Isso é que foi muito complicado. E depois quando dás conta eles já estão à frente. Eles já não somos nós que estão a dominar o jogo. Já são eles. Contra os Fnatic. O que é que eu acho que eu te diga? De double overtime. Tivemos a ganhar 15-14. Perdes dois ecos. Eu posso dizer que quando ficou 15-15 eu desliguei esse trem. Eu disse para mim ali... Para mim chega. Para mim a desliga vai à tua vida. Não vais ganhar mais nada a ver isto. Foi complicado. Fiquei desmotivado. Depois o Messi também saca dois clutus impossíveis. É aqueles jogos que fica marcado mais sobretudo pelos 2x que nós perdemos. É incrível. Um deles perdemos porque não sei quem é que foi mal ou mal o default no B do vertigo. E o gajo estava lá abaixado de P250 e matou dois gajos. Incrível. Incrível. Em nenhuma ronda na vida dele ele fazia isso. Nessa ronda fez. E acontece. Acontece. Contra os complexos a ti não houve cena também. Foi o mesmo que contra os Fnatic mas a nosso favor. Eu disse lá que vocês iam ganhar. Eu também não. Os gajos não estavam à espera do veto. Eu por acaso. Eu por acaso. Ai tu se visse a cara do gajo. Eles não estão habituados. Eles se subestimam pesado. Os americanos não têm. Mas não foi só isso. Eles foram surpreendidos. Eu disse ao Roman que ele ganhou o veto. O jogo. Com o veto. Porque o gajo não estava à espera. Eles achavam que ia ser nuke. Porque eles. É o Roman que faz os vetos? Nesse caso era entre ele e o Arqui. Mas o Roman por acaso. Tomou ali mais as raízes da situação. Disse. Vamos banir nuke. Vamos tirá-los da zona de conforto. Porque a única coisa que estes gajos gostam de jogar. É nuke e overpass. E tipo. Nós ao tirar. Ia ser nuke 100%. Tu se visse a cara do gajo. Tinhas a certeza que ele achava que ia ser nuke. Claro. Ele ficou tipo surpreso. E depois deixamos entre o Ancient e o Vertigo. Nós tipo com 90% na HLTV de Ancient. E o gajo. Olha. Siga Vertigo. E pronto. E eles Vertigo não têm muito conforto. Contra os 500. Velho. É um jogo de merda. Eles já tinham passado. Nós já não passávamos. Foi um jogo que fomos lá. Para cumprir calendário. Tipo. Nós tivemos que estar duas horas dentro de uma sala. Nós numa e eles noutra. Sem telemóveis. Com admin. Porque os outros dois jogos do grupo estavam decorrer ao mesmo tempo. Tivemos que estar lá fechados duas horas. Já estando eliminados. Porque aquele ambiente depois sabia que não passas. Não. Mas para acaso. Apá. Estávamos tranquilos. Porque o que é que íamos fazer? Alguém pessoal do Baralho de Cartas para jogar a Sueca? Para jogar a Uno. Era o que havia. Havia a Uno. Para jogar lá. Para jogar a Uno. Era o que havia. Jogavam com admin também. E pronto. E depois acaba essas duas horas. Tivemos que ir jogar. E opa. Foi um jogo. Há quem diga. Há quem diga. Fala-se assim. Mais línguas. Dizem que se nem com um admin português lá no torneio fazem boa figura. Quando é que vão fazer? Ele nunca foi nosso admin. Ele nunca foi nosso admin. Mas ele estava do outro lado e podia dar as cales. E punha só os gritos. Ah. É B. É A. Há quem diga. O Correia não faria isso. Não. Estou a brincar. Estou a brincar antes que digam que... Fufuada se cuidava. Vem já a dizer. A falar dos amigos. Vem já a falar dos amigos. Alguma coisa do género. Mas está respondido Carlos. Está esclarecido. Para onde faz mais perguntas. Agora o que é que tu vieses? Tu vieses perguntar qualquer coisa ao Fox. Eu queria perguntar uma coisa ao Fox. É aquela pergunta clichê que depois leva à aquelas afirmações bombásticas que ele dá sempre para a RTP. Ele. Ele já tem contrato anual com a RTP para ir lá dar uma entrevista. Eu? É o Fox. O próximo é o Carlinhos. Eu acho que o Carlos vai. E é aquela. O que é que difere da tua juventude para a juventude hoje quando querem enfrentar uma carreira? Ou querem ser grandes? Ou querem chegar ao nível bom? Espera aí. Eu fiquei sem perceber. Eu fiquei sem perceber. Dá para responder muita coisa aí. Mas o que tu queres dizer é, quando ele era puto e queria jogar CS, qual é a diferença para os putos hoje em dia que querem jogar CS? Hoje em dia, tipo, hoje em dia os putos têm tudo facilitado. Isso é verdade. Mas que diferenças é que tu vês na altura da tua maneira de... Mentalidades. Mentalidades. A maneira de olhar para isto. É completamente diferente. É muito diferente. É diferente. E eu já te disse e volto a repetir. No meu ponto de vista nós caminhamos para o lado errado. Pronto. Porque tu te jogas com miúdos e eu estes últimos anos, pá, joguei com muitos miúdos. Pá, os miúdos não sabem ouvir e ponto final. E quando me metem uma merda na cabeça que eles é que pensam que estão corretos e estão corretos e estão corretos, tu podes dizer qualquer merda que eles não te querem saber para o que é que estás ali a falar. Estás a entender? E eu acho que isso antigamente, eu falo por meio dúzia de jogadores, pá, o povo sabe ouvir. Mesmo não achando, na tua cabeça tu podes ter uma play que achas que não é correta, tipo, mas se alguém vier de cima e disser assim é que está correta, pá, tu vais dar ouvidos e acabou. Antes era assim, antes. Mas tu achas que... Hoje em dia não é. E eles jogam os mix deles, eles veem as demos deles, que eles veem sempre com essa playa das demos, porque vês demos, temos que ver demos. É importante. Claro que é importante, mas eu não estou a dizer isso. Eu não vejo demos, quase, mas posso te garantir que devo ser o gajo mais nerd a ver jogos. Porque eu estou na cama com o meu filho e estou a ver jogos CS, porque eu não sei onde estou a ver jogos CS, eu estou sempre a ver jogos CS. Eu estou no ginásio a correr e estou a ver jogos CS. Tipo, é a única coisa que eu curto ver no CS. Fazer o que seja. A única coisa que eu gosto de fazer é ver jogos CS live. Mas não é para apostar, que eu nunca apostei na minha vida. Lá está. Até nisso os futos são diferentes hoje em dia, porque os futos hoje vêm em jogos, vários deles, muita gente, só vêm em jogos porque apostaram naqueles jogos. Eu nunca fiz uma aposta na minha vida até hoje. Jogo CS há 23 anos e nunca fiz uma aposta na minha vida. Eu gosto de ver aquilo live, porque dá-me mais gosto ver live do que propriamente saber o resultado e ver o jogo depois. O jogo depois, se me puseres a ver em equipa junto, a mim não me custa. Mas eu sozinho nunca tive esse hábito de sacar a demo e ver o jogo. Estás a entender? Isso nunca tive. Se eu estivesse aqui a dizer que eu fiz, este cara sabe que não minto. Estava a mentir. Nunca fiz. Nem gosto de fazer. Agora, jogos live vejo quase todos. Isso é a única cena que eu... Quer dizer, não é discordar de ti. Tipo, imagina. Sim. Eu acho que é importante... Eu estou correto agora. Sim, claro. Eu percebi o que queres dizer. Imagina, eu acho que é fixe. O problema que alguns futos têm é que exageram. É tipo, massacram-se e vêm tipo, ei, eu vou ver 500 demos. E depois, tipo, não entendem um caralho. Usam-te isso como desculpa. Ah, isso é... Pá, porque foi o que eu vi nesses gajos, tipo... Ah, isso sim, copiar tudo isso não pode ser. Eu joguei com alguns dos melhores jogadores do mundo e há uma diferença muito grande. Estou em Portugal, tu limitas-te a ver demos para copiar os outros jogadores. Eu que jogador estou porque joguei. O pessoal está ali focado em criar coisas novas com merdas, com algumas coisas que vêm dos outros. Ah, claro. Isso é mentalidade. Isso é mentalidade. Pá, aqui quase nunca ninguém faz. Aliás, aqui acho que ninguém faz. Podem fazer o aim na altura, se não estou em erro, chegava a fazer via uma demo, via uma tática aqui e adotava qualquer coisa, porque se calhar assim vai ficar melhor. Isso é a maneira que nós temos também. É ele que está a inventar aquilo. Mas nos últimos três anos, ou dois anos e meio, o que seja, nas equipas que eu joguei, o povo limita-se a ver demos dos naves, vamos fazer isto. Uma tática dos phases, vamos fazer isto. Não há, tipo, criatividade, não há nada. Não é isso. Ou seja, depois que chega de um jogo, pá, tu vais fazer tipo um... Há táticas simples que dá para fazer. Há outras táticas que eu tenho a certeza absoluta que nas equipas de tier 1 que seja, elas são específicas para certos jogadores. E calma nas equipas. Tu não podes simplesmente ver uma demo... Exato. E calma nas equipas. Tu não podes ver uma puta de uma demo... Vamos fazer isto. E vai que vai que aí... Não vai, não vai, não vai. Porque há certo tipo de rondas que não dá. Tu não tens jogadores para fazer aquele tipo de rondas. Não dá e acabou. Só que nós aqui limitámos-nos a copiar e pronto. E o nosso CS... E eu falo... Pronto, já é o que foi que eu passei estes últimos anos. É ver uma demo... Vamos fazer isto. Pai, eu para isso, olha, digo-te sinceramente. Não preciso de coaches. Não preciso de analistas. Não preciso de ninguém. Eu basta ter a paciência de ir ver uma demo com os meus jogadores. É para fazer isto. E faz. Porque é que eu preciso de um coach, de um analista, de um sei-quê, para copiar uma demo de uma equipa tier 1? Não, mas copiar... Eu faço isso a jogar mix com miúdos, meu. Mas tipo, imagina, copiar é a cena errada. A mim o que me custa é tipo quando o pessoal faz isso literalmente copiar tipo... Ah, mas é o que se faz. Ao pormenor de ronda. É o que se faz. Por exemplo, opá, olha, eu falo na minha perspectiva da nossa equipa. O que nós fazemos foi isso que tu disseste. Por exemplo, e lá está, tu falaste do Aime. E sabes que as nossas chineses vêm do Aime. Em Portugal, foi o único gajo que eu vi realmente. Ou que estava a falar bem do Aime era eu. Não, não estou a falar bem. Estou a dizer que... Ah! Não estou a falar bem. É um facto. Não estou a falar bem do Aime. É um facto. Falar bem do Aime nunca. Em Portugal, foi o único gajo que eu vi. Que fazia isso. Sacava uma demo, via uma tática. E pensava, mas o Fox é bom nisto. Passa a adaptarmos isto com isto. Claro. Mas isso é a melhor cena possível. E adaptava. Não é. Pá, pô, vamos ver a demo. Está aqui a demo. Olha, a minha é assim. Nos últimos anos, o que é que me fazem? Passa-me um link do YouTube. Com os números. Vejam esta tática. Vamos para o server dar re-run. Pronto, está feito. Não, isso é erradíssimo. Está o nosso tático feito. Pá, eu até me custa dizer isto. Porque pronto, o pessoal desforça e tudo muito mais. Mas eu dou por mim a jogar com os melhores jogadores do mundo. Pá, com criatividade. Tudo inventa a merdas novas e o caralho. Pá, dou por mim a jogar. A ver, olha, vejam isto no YouTube e vamos para o server re-run. E se eu fazia isso em 2003 com as minhas equipas? Mas porquê que tu... Com as minhas mixes que ia para o torneio jogar mixes. Pô, vamos fazer esta tática e isto está feito. Ah, ganho, dá para ganhar. E ganhávamos. Pá, hoje em dia não dá o acesso para fazer isto. E tu, enquanto tiveres... Pá, a nossa sina, as nossas equipas portuguesas a jogar, são quase todas assim, eu. Ponto. E não vai ser disto. Olha uma cena. Tu sendo o jogador mais experiente dessas equipas, porquê que nunca disseste assim, olha, foda-se, isto não pode ser assim? Mano, eu estou sempre a dizer isso. Sabe o que é que respostas é com o iço dos miúdos às vezes? Pá, se eles fazem, nós também temos que fazer. Se dá com eles, porquê que não dá connosco? É com o iço. Ah, isso é ruim. E eu fico parvo a olhar para o monitor, tipo, opa, desiste. Ah, sim, isso é estúpido. Isso não tem que ser disto. E para quando é que temos o Foxcoach? Não, mas isso não tenho perfil para isso, esqueci. Não tenho, não tenho e acabou. E o manager? Também não. E dono de uma equipa? Ah, isso já foi falado, mas não, para já não. Para meteres lá o capa? E davas emprego ao AM? Ah pá, se ele me mostrasse resultados, quando dá mal. Tem que me dar resultados, mano. Porque olha, aqui em Portugal é outra coisa que eu não entendo. Há aqui várias equipas que só andam a destruir, pá, organizações e jogam e mostram um serviço de horas e horas para receber cheques ao fim do mês. Pá, ao menos eu sou sincero. Muitos jogadores que eu joguei criticam por pensar que eu não posso jogar mais ou porque se jogasses mais, pá, não, eu jogo o essencial. É verdade. E o que eu me queixo muitas vezes em várias equipas que eu joguei é o tempo que tu jogas não conta. A qualidade é que conta. Eu, como já passei várias tardes a jogar CS e dou por mim, parece que estou a jogar face hits com a época que estamos a treinar com uma equipa fraca e o povo deixa-se andar, tipo, o que seja. Eu não me estou a desculpar com nada. Eu simplesmente estou a dizer que eu acho que há muita equipa aqui que joga por jogar. E eu acho que essa mentalidade em Portugal é que está a destruir um bocado, tipo, pá, assim, pronto. Olha, os Fordowin, eu já disse várias vezes, antes de vocês ir buscarem os dois miúdos, eu via naqueles miúdos, tipo, uma equipa com disciplina e via, sem dúvida nenhuma, a equipa com mais progressão a vir ao de cima, tirando Moutos, Romans e o caralho. Não, 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 para aí. Ele, ele. Eu sempre disse que esses miúdos, se continuassem juntos, eu acho que eles iam se apoderar do top 1 e nunca mais os ninguém ia tirar de lá, nem mesmo os próprios só. Porque eu via os miúdos a jogar, super serenos, tipo, tranquilos sempre, perdiam rondas de merda e não via as braços no ar. Quando me vês a mim, já havias mais aquelas meras no ar. O próprio Mouto via as braços no ar a resmungar, o citadodo e tudo muito mais. Os miúdos não. Os miúdos, eu vi dois torneios de eles em LAN, sempre que a câmara virava para eles, eu via os putos normais, tipo, depois de perder ex num 15-14. E eles, calados, tipo, calma e caralho, tipo, tudo tranquilo. Os só podem ser considerados, então, os torneidores do futuro da cena portuguesa, então. Já sabia que estava a preparar essa. Eu já fiz isso muitos anos da minha vida. Tu tens de perceber que é. Tu estás a jogar na melhor equipa, a tua equipa não está a passar a melhor fase, tu vais buscá-los a onde? A equipa que está a aparecer. E se as pessoas não podem ficar fodidas com isso, meu, é o que é. Caralho. Eu fiz isso durante anos, caralho. E eu e o Mouto fizemos isso durante anos. Este gajo só está aqui, a gente só traz para o podcast dele. Então, isso as pessoas ficam fodidas e não é destruir. Ah, claro que não é destruir, é construir algo diferente. Tu tens a tua equipa, a tua equipa está mal. Tu tens de ter alvos, tipo, a atacar. Claro. Quem é que eram os alvos a atacar? Quem é que andava, tipo, a fazer-lhes a vida negra a eles e tudo muito mais? Não era a tua equipa, não era a tua equipa. Não, eram os miúdos, não interessa. O que é que aconteceu? Foram lá buscar dois miúdos. Não, os miúdos são bons. Não é o que é. Não há muito a falar sobre isso. Mas tem lá, e os que ficaram também são bons, atenção. Sim, eu estou a falar, tipo... Sim, ele está a falar no geral da equipe. No geral, tu tens de querer atacar. Pá, olha, tens este aqui, este aqui. É basicamente, olha, precisamos de um jogador para fazer estas posições. Olha, tenho uma opinião completamente errada. Pá, o Story não pode ficar chateado comigo. Eu acho que o Storio tinha mais impacto na equipa do Choque. Propriamente o Story tem até para já. Sim, mas o Story não perdeu uma rolanda com o Storio, não é? Oh, oh, não se espalera uma cara. Não, mas não. Eu percebo o que tu queres dizer, mas... Mas este também, o Story também não tem a bagagem que o Storio... Oh pá, o que é que eu disse? Eu disse, olha, eu agora tenho cuidado a falar. Eu disse, para já, dai tempo ao miúdo, dai tempo ao chaval. Eu estou a dizer, no que fomos vendo, o Storio tinha muito mais impacto que o Storio. Pá, eu não concordo. Mas eu concordo. Tu tens a tua opinião, eu respeito. E eu de fora, como o Beste, tu estás por dentro, tens outra imagem. Claro. Não, ele está por dentro, tem que defender o... Não, não é defender, porque tem mais noção, por exemplo. Também. Também. Eu brinca. Eu sei, Carlos. Eu adoro o estado também. Eu vejo... O principal impacto que ele tem, que tu não vês, nem ninguém vê sem ser eles, é a nível de calls e decisões dentro do jogo. Acredito. Que ele, como AWP, toma excelentes decisões e ajuda muito o mute. Por exemplo, para dar calls a meio da ronda, às vezes, se calhar, não há ideias. Não tem ideia que o Storio também fazia. Não sei. Não. A comparar com o Storio, eu não acho. O Storio dá muito input? Muito mesmo. Chega... Tens mapas. Tipo, imagina, não é um mapa específico, é tipo, imagina, um mapa onde as coisas não estão a correr tão bem ao mute e ele não está tanto por dentro do jogo e não consegue dar tão bem calls. Acontece. Mas eu tinha ideia que só vão fazer o mesmo, por exemplo. E o Storio, nesse aspecto... Tu tens jogos onde ele dá mais calls com o mute. Por exemplo, ele vai e chega ao início da ronda. Olha, vamos fazer isto porque aqui pinta fixe, etc. Porque ele, como AWP, e o Fox tem noção disso, tu, como AWP às vezes tens uma perspectiva tipo... Parece que vês o jogo mais de cima porque jogas sempre em posições tipo mais atrás e não sei quê. E tens mais noção das cenas. E o Storio, nesse aspecto, eu acho que ele dá muito mais input. Mais atrás o Storio, não é? Que é a AWP, velho? Que vai abrir à frente na AWP. Vai ser os chances de deixar para eles. Menos são os AWP de 2023, é assim, 2022. Vá, são assim. Tu é que não estás na meta, né? Não, a meta agora é a Jaime, estás a ver? Ah, pô. A minha meta era combateria diferente. A massacrar os meninos e a ganhar meias. Sim, mas nisso... Mas tinha uma equipa por trás, meu filho, isto não é só... O Storio era um bocado mais agressivo. Isto também não é só o Storio. Isto não é só... Rapaz, sei lá, Nino. Isto da agressividade é overrated, Nino. O que importa é... Opa, por exemplo, esse aspecto que eu te disse, para mim é muito mais importante do que ele acertar tiros. Porque ele vai-te dar muito mais soluções e vai-te ajudar muito mais como equipa a fazer isso. É como eu digo, mas isso lá está. Eu não tenho essa... Porque na minha ideia o Storio também ajudava o Muto, na escola... Eu acho que ele não ajudava tanto. Sim, chegou. Mas era quando o Muto amoava o caralho, de certeza. Também já aconteceu connosco. Não, foi uma altura que as cenas não estavam a correr bem e a gente queria uma cena diferente e o Storio foi e Gael durante o... Mas foi tipo um curto espaço de tempo. É uma semana. Não, uma semana também não, mas já não me lembro quanto tempo foi. Não, estou a brincar porque quando éramos nós o Muto também dava-lhe essas paranóias. Não, mas nem foi muito por causa do Muto. E ficava Roman e eu e o caralho e ele estava... Pá, não quero dar mais. Nem foi muito por causa do Muto. Quando eras tudo devia correr bem na hora. As ruandas era o quê? 20 segundos? 20 segundos? As ruandas? Olha, malta, a praca é uma hora, demorámos 30 minutos. Está bom, podemos ir todos a uma volta. Eu dei calls nos faces, em LAN, numa SL qualquer. Respeita. 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 Quando é que eram as calls? Pá, sei lá, mano. Foi naquela que ficaram nos grupos? Não, não sei, mano. Foi só dois joguites? Foi só dois joguites? Foi só dois joguites. Eu estou brincando. Não, mas o que eu ia dizer... Este veio com a cartilha dos meios. Escreve-as aqui, velho, os meios. Não, mas... Nem foi só por causa do Muto. Foi nós tipo como equipa na altura. Nós sentimos que todas as decisões estávamos atuando. É por isso que eu tinha essa ideia. Ajudava mais. Ele tem essas calls da base e tudo. Ele podia ajudar um bocadinho mais, de vez em quando. Mas eu acho que... Tipo, o input, principalmente mid-round. Tipo, a pessoa que fala mais para além do Muto era o Roman. Sempre. Sempre foi. Só que agora com o story, tu tens basicamente uma pessoa que fala ainda mais que o Roman e quase tanto como o Muto. Pá, e nesse aspecto eu dou-lhe muito valor nisso. Porque às vezes é fodido tu estás tipo numa equipa. Pá, claro que a equipa não era bem nova para ele, porque ele já cá tinha estado durante um mês. E tipo, ele já nos conhecia mais ou menos. Até me passaste com a faca nas costas. Não. Até ele na altura... Ó velho, eu já lhe disse isto muitas vezes. Até a última linha de inscrições da Ezeia. É verdade. Ele... Ó pá, eu disse-lhe isto já e ele não me leva a mal porque é verdade. Ele na altura não estava pronto. Ele assumiu. Não é sendo assumido. Ele tipo, ele como pessoa, opá, tu não o conheces, mas o contacto que eu tive com ele quando ele cá esteve a primeira vez e que tenho agora, velho, se tu não me dissesses que é a mesma pessoa, eu não acreditava. Juro-te, opá, como pessoa. Nem tu fala nada do CS, porque ele é um puto. Ele ainda nascerá a leite. Acontece sempre a gozar com ele. E tipo, ele como pessoa da primeira vez, tipo, não estava pronto para jogar com um conjunto de pessoas mais experientes. E que tinham outro tipo de personalidade. Isso é uma merda que acontece aos anos. Claro, claro. E ele, opá, dou-lhe muito valor pela evolução que ele teve, mesmo como pessoa, velho. Epá, eu acho que aí foi o ponto fundamental. Porque ele quando cá esteve a primeira vez, ele já jogava bem e já acertava muito, etc. Mas, por exemplo, ele não conseguia, se calhar, ter tanta personalidade ou tanta vontade para dar essas calls e ter o input que tem agora. Nem falava. Epá, falava pouco, entendes? E, opá, tornou-se complicado para ele. Ele próprio admite, opá, eu acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência em relação à história, que foi quase um alívio para ele, a primeira vez quando ele saiu, porque as coisas não estavam a correr bem. E, opá, ele não se sentia confortável e acho que faz parte do crescimento de qualquer pessoa e qualquer equipe. Ele, hoje em dia, ser a melhor pessoa. Olha a cartilha. Olha a cartilha. Não, não é cartilha. É verdade. Acabei de dizer que as coisas não correiam bem com ele. Se não... Mais honesto e mais aberto que isto, não vai existir, velho. Pá, sei que o pessoal, se calhar, na comunidade não está muito acostumado a isso, mas é a realidade. Eu tenho uma questão porque... Força, Carlos. Já cheguei a cartilha do story. Me diz o gajo que vem para aqui com os mejas do Fox. O vendedor, o vendedor. Tens que aceitar, pá. Eu também não gosto de aceitar. Eu também não gosto de aceitar, mas infelizmente tenho que aceitar. Infelizmente ele atira-me isso à cara e... Ah é? Ele diste isso? Eu digo a toda a gente. Não. Quando eu me ponho a mandar, ele atira-me à cara. E tu não tens noção. Eu na Lisboa Games Week, não é? Eu fui lá... Estava lá... Foste trabalhar? Pá, fui passear. Nada de novo, não é, Carlos? E eu chego a ficar em pânico quando ouço a juventude chegar à beira dele e posso tirar uma foto. Isto, pá, eu comecei a jogar CS por tua culpa. Ou eu ainda jogo CS por tua culpa. Sabes porquê? Eu vou dizer porquê. Sabe o que é que eles diziam? Eu comecei a jogar CS porque tu ias a jogar mejas e quis fazer o mesmo. Eu acho que eles gostavam da tatuagem. Eu acho que eles gostavam da tatuagem. O que é, caralho? Eu acho que é por causa das tatuagens. É por causa das tatuagens. Eu quis falar, pá, eu houve uma altura que eu queria quase fazer uma. Foi por causa do Fox. Depois não pude. Não, não, estou brincando. Ah não, o Fox para cá sabe que isto é verdade. Eu gostava de fazer, que ele sabe, mas eu não posso. Eu queria puxar um assunto que ficou marcado porque... Ui, já vem merda outra vez, já vem merda outra vez, Carlos. Eu, quando estava de férias de verão, este ano... Qual das vezes? No verão, no verão. Estou brincando. Saiu uma entrevista do Fox para a RTP e já que falámos... Minha? Só falam destas entrevistas da RTPs, de caralho. E eu lembro-me tudo. E o Fox, existe uma citação que gerou alguma polémica... Forte. Diz. Por causa que houve... Até houve uma guerra no Twitter entre os dois Ricardos. Ricardo Pajé e Ricardo Almeida. Em que o Fox diz que, na altura, quando ele criou o projeto no Giants, se ele tivesse o estado de Ode e o Just naquela equipa, ele acreditava que poderia ter feito tão ou mais... Não foi assim. Vocês entendem tudo mal. Opa, foi algo assim. Ou poderia ter feito melhor. Claro. O que eu disse foi, com os jogadores, com o Just, o estado de Ode e tudo muito mais, eu também poderia fazer o que eles fizeram. Podia. Poderia, sim. Eu não disse que fazia. Poderia. Só que o Ema... Podia. Ah, ansioso como ele é, levou logo aquilo como um filme e obrigou-me a responder aquilo que lhe respondi. E pronto, basicamente. Mas tu achas que com esses dois jogadores realmente... Claro. Esses dois jogadores, eu propus na mesa, antes de entrar o Cunha e o Archi, e se certas pessoas tivessem ouvido se calhar, se calhar já tínhamos uma equipa... Eu, pelo menos, sempre gostei do Just e do estado de Ode. O estado de Ode ficava mais na dúvida, porque o estado de Ode na altura ainda estava a aparecer e tudo mais, mas agora do Just eu sabia perfeitamente que jogador é que tinha ali. O destino. Sim. Só que, pá, ouvi coisas que não interessa aqui, mas que não quiseram. Basicamente não quiseram. Pá, o porquê não interessa, não quiseram. Quiseram optar pelo Archi e pelo Cunha. E eu isso aí, digo-te a ti, como já disse várias vezes, acho que foi o nosso maior erro. O Cunha ainda não estava preparado para jogar connosco. O Archi é muito bom, mas primeiro é espanhol e tínhamos que falar todos meio portinhol. Isso muda de muita coisa na equipa. Mas não era desculpa, que ele era muito bom e jogava muito bem connosco. E ele entende tudo. Mas no meu ponto de vista, eu com o estado de Ode, como ele sabe, ou tu, há mapas que eu gosto de jogar da capa, que acho que sou o entre-frager, porque gosto. O estado de Ode também é bom de ambas as armas. O Just é o jogador que é hoje em dia. E já era antigamente, só que jogava nos offsets, jogava mais abaixo de nós, era um bocado abafado. Mas eu sabia perfeitamente que ele era muito bom. O Cunha ainda era bom. Agora, pá, não se quis e pá, vim daí. O que tu falaste, o Emel é o mal. O que eu disse, com os jogadores como ele, o que eu quis basicamente, agora para falar português correto era, porque a pergunta, já não me lembro como é que foi, foi mais direcionada ao Muto e ao Roman. E eu basicamente mudava-lhe os papéis. Eu metia o Muto e o Roman a jogar com a juventude nova, como andei a fazer. E eu jogaria com o gesto, com o estado de Ode e o cara. E víamos, tipo, se era possível ou não. E eu disse que eventualmente poderia ser possível. Porque na minha cabeça é possível. Sempre foi. Agora. Ele é que levou aquilo, mano, para um filme da vida dele por anos. Ah, mas isso, mas cuidado também. Isso da juventude, cuidado. Porque tu quando foste para o Giants, os gays que tu foste buscar eram os gays que já jogavam há muitos anos. Quem? Quem? Todos. Quem? Todos. Quem? Ele quem e ele todos? Olha, tinha o Cunha, pronto, era muito jovem, mas já tinha de 6 meses a jogar com eles. Certo. Quem é que era mais equipa? Tinha o Zunope, que já andava aí há anos. Andava aí há anos, mas nunca fez nada, mano. Ia às finais dos torneios e ganhava torneios. Às finais quando nós não jogávamos, o que é que é Portugal? É o que é agora, Nina? É a mesma coisa que o Justin. Vocês têm que começar a ser mais... Não, vocês têm o mal de todos que é. Não, não é igual ao Justin. Deixa eu falar. Vocês têm o mal que é. Vocês não sabem ser, tipo, pá, diretos e sinceros. Porque tu sabes perfeitamente que se pusesses o mudo, se calhar, na minha situação, ou trocasses-me a mim pelo mudo, ele ia passar o mesmo que eu, ou se calhar pior, porque ele é um gajo que fica mesmo cego, tão bem como eu. Eu não digo que não. Aí ia passar e eu tenho certeza que ia. Não ia fazer milagres. Não há milagres no CS. Tu ainda não consegues pegar numa equipa assim random e queres limpar tudo. Não há. Muito mais quando tu jogas dois torneios em três meses e já está tudo a falar em jogadores. Ah, isso já é só a tisquinha. Foi o que eu estou fazendo, porque eu via este e aquele. Cheguei a ser removido. Pá, isto para mim, tipo... Isso já é diferente. Em Portugal, em Portugal tu tens... É por isso que eu, neste momento, foi mesmo... Pá, para mim acabou, tipo... Ou é uma merda que vale a pena ou não vale a pena. Pá, jogas uma MLP, corre-te mal a MLP. Pá, temos que trocar tudo. Pá, não, 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 mano. Está errado. É peso nem chegar a MLP. Exato. Já não chega, já não chega. Já não chega, já não chega. Já não chega, já não chega. Não é por acaso também que, tipo, nos últimos três anos em Portugal, a única equipa que teve muito poucas mudanças foi a nossa. Tipo, tivemos duas. Tens que jogar, tens que existir, meu. Pá, nós... E nós houve momentos que, opá, pesados, que estávamos mal e, mesmo assim, continuámos porque tínhamos a certeza que o caminho era o certo e continuámos a trabalhar, tipo, na cena de... Olha, é com estes... Nós sabemos que somos bons com estes, vamos manter. Só chegou uma altura em que nós precisávamos mesmo de outro caminho e aí é que se toma essa decisão. Porque, opá, mas uma coisa que o Fox disse, ele tem razão. Só há uma cena que ele disse que eu não concordo, mas já digo. Mas o que ele disse tem razão no fim. Tipo, o pessoal aqui... Olha, o pessoal aqui dá dois tiros. Acho que são os maiores. E já querem ganhar salários... Mas pronto, e esse mesmo pessoal... E esse mesmo pessoal, essa juventude... Não sei, velho. Essa juventude é com quem eu tenho jogado nos últimos três anos. Sim, isso eu entendo. E a minha revolta também... A única cena que eu te disse era... É o que é, mano. É que esses jogadores... São jogadores que eu gosto de jogar e gostei muito de jogar. Quem? E sei que se tiverem a cabeça no lugar, eu acho que eles vão dar jogadores. Há muitos jogadores aqui que podem dar jogadores. Qual é que tu gostaste mais? Só que eu acho que a cabeça deles é que não os vai deixar de ser jogadores. O gajo que eu mais gostei de jogar até hoje é o Snappy. Até hoje dos miúdos. Dos miúdos, exato. O Snappy é mesmo muito bom jogador em termos de leitura de jogo e tudo muito mais. Foi o gajo que eu mais me identifiquei. É um gajo que assume nos jogos, corra mal, corra bem. É um gajo que assume, estás a ver? Estou a perceber. Só que tem um feitiço mais fodido. Filha da puta. Pronto, tem um feitiço fodido. E ele, se não controlar isso, na minha opinião, vale o que vale, não quero saber. Dá para reparar isso. Vai dar merda porque nunca vai passar daquilo. Agora, se ele melhorar um bocado e souber ouvir e se um dia tiver a oportunidade de jogar com os melhores e tiver a cabeça no lugar, pá, para mim vai ser dos melhores jogadores que anda para aí. E tem a cena de game leader, pá, que nós sempre tivemos falta e aquilo dele é natural. Estás entendendo? E aí eu estou a perceber. E o puto entende do jogo, pá, é bom jogador, é mesmo bom jogador, tipo, pá, como treina, é como joga, pá, isso é raro. Olha, em Portugal, então, fica já aqui isto. Tipo, para toda a gente, é raro o jogador que treina como joga oficiais. Raro. Por isso é que depois nos jogos aí o Fox é isto, o Fox é isto, o Fox é aquilo. Lançar na LTV logo. Tramão. Ah, mano, é, depois vai para os jogos e o Fox é isto. Por quê? Porque o Fox, às vezes, sente-se obrigado a começar a correr e tentar sacar uma quilo ou duas e se morre, não vou dizer nomes, é um estúpido, é o que seja. Pode dizer, não. Se ele não está por dentro, não sabe. Que é que eu vejo as equipas todas paradas à espera de alguém assumir alguma coisa, mas tu vais jogar os treinos e está tudo a galgar e aí, e aí, ou tu és. Tu sentes isso nos estrangeiros? Tipo, imagina, tu jogas contra equipas. Sente-se de todo lado. Sente-se de todo lado. Tu jogas contra equipas, tipo, nós já tivemos, eu lembro, eu tenho alguns nomes de equipas na cabeça que não vou dizer, que tu jogas contra eles nos treinos e eles, ui, 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 esquece, eles, ui, eles aproveitam-se dos espaços todos, é só confiança, e está a fragos do outro lado, o gajo está a avançar sozinho do outro lado do mapa, opa, chega os oficiais, o gajo não se mexe atrás de uma parede, tens muitos gajos assim, opa, tem uma equipe que é engraçada, que nós treinámos contra eles hoje e, pá pá, é incrível. A diferença, tipo, de jogadores, de um jogador específico, mas pronto, isso é outros 500, não quero estar aqui a queimar ninguém, e pronto, mas eu percebo o que eu quero dizer. A cena do snap, o que eu estava a te dizer, o que eu se noto, nota-se que ele é muito bom jogador, tu notas que ele, tipo, aproveita-se muito bem de timings e tudo, tipo, a maneira de jogar dele, e tu notas que ele é um jogador que percebe do jogo. A cena extra, por exemplo, pá, falta a minha opinião pessoal, é super importante. Espero que ele nem leve a mal. Por exemplo, a mim custa-me, um jogador que está, tipo, no tier 1 em Portugal, tipo, nas melhores equipas portuguesas, fazer, por exemplo, o que ele fez em maio, olha lá que foi, aquela stream, a ver práxis, e a nossa equipa aqui estava acabada e depois tu vês e estás, tipo, em abril, velho, é um mês de finais da semana. Ah, não está, mas é o que eu te digo. Isso, para mim, custa-me, tipo, como... A mentalidade é... Este é o problema de trabalhares com miúdos vindo por cima e... E é uma cena que... Atenção! Quem fala do Snap fala de outros, mas estamos a falar do Snap e o Snap... Não, eu falei porque... Sim, sim. Eu joguei pouco tempo com ele. Já nem sei se foi para 4 ou 4 meses. 3 meses. Mas desde o início que ele entrou na equipa que eu vi logo que puta era jogador a ponto final. E tu sentes, e sei ver quando um gajo é jogador e quando não é. Isso não há... Só que o Tic e o Tec, às vezes, não conversam, não querem começar. Tem um veitio mais... Snap, se estivesse a ver isto, já sabe que o Tec tem que ver. Tem um veitio mais fudido. Mais... É o veitio dele. É o que ele tem que trabalhar. Mas tem que... Ele tem que ir 19 anos? 20, o caralho. Eu acho que ele é da idade do Story. Esse é o tal jogador que eu te disse. Quando eu falei com ele, estava a falar da idade e o caralho, viemos-nos a perceber que ele ainda não tinha nascido e eu já jogava certo. É como o Story. Eu ainda há dias vi a data de nascimento dele por causa dos bilhetes da Eliza e ele é de 2000, velho. Se eu acabaste de dizer de 99, o Story nem era nascido. E eu acho que o Snap é da idade dele. Que idade tem o Snap? Pai, é 20 ou 21, no máximo. Deve ter 20 ou 21. É, 20 ou 21. Estás a ver? Ele vai bem a tempo de... Ele foda-se de... De respirar fundo e dizer assim, foda-se, isto é uma cena que eu tenho que trabalhar e... O problema não é isso, Marinhas. O problema é porque é que os nossos saem tantas vezes tortos? Porque é que a nossa juventude parece que saem tortos? Isso também não é assim, cara. Como é que o miúdo... Como é que... Neste caso estamos a falar dele. Mas como é que os nossos miúdos não percebem que ao fim de tantas temporadas a serem queimadas, entre aspas, como é que eles não o endireitam? Não o endireitam. Opa, estás a perguntar... E ele agora até... Atenção, eu lido com ele e está mais maduro. Está mais maduro. Mas porquê é que demorámos a ganhar a consciência de que isto não é uma brincadeira? É um trabalho. É um trabalho. Eu acho que há muita gente que tem essa... O compromisso. Tem dificuldade em fazer a passagem porque... Imagina, o que eles fizeram sempre da vida foi jogar jogos para brincar. E esquecem-se que já chega uma altura que não é brincar. Estás a ganhar dinheiro. Estás a jogar torneios. Isto é a tua vida. Isto é o que tu fazes todos os dias. Isto não é uma brincadeira. Já. Isto é o teu trabalho. Podes-te divertir a jogar. Por isso é que é tão fixe nós podermos trabalhar nisto. Porque estás a fazer algo que tu, de facto, gostavas de fazer. Mas tem que haver uma cena em que tu tens que meter um nível de seriedade e de compromisso na cena, nos jogos, que... Mas não sei. Acho que o pessoal... Mais uma vez. Não quero que pensem que estamos a falar diretamente para o Snap. Isto é uma cena geral, ok? Tipo... A entender o compromisso. Sim, estamos a falar para ti e Snap. Que o rapaz ainda pensa que estamos aqui a cascar nele e não é nada com ele. Estamos. 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 Sim, é verdade. Mas eu estou aqui a cascar. Mas eu sempre lhe disse a ele de caras. Atenção. Esse feitivo é que tu vai foder-se um dia. Se quiseres. Agora tu como jogador tens mais do querido para chegar lá. E há mais. Atenção. Há muitos mais. Mas eu... E tu perguntas-me... E porquê? E eu digo que é o mesmo motivo. É a cabeça. A mentalidade está errada, meu. Está errada. Eu acho que as pessoas... Arrajam desculpas, atrás desculpas. Atiram a toalha ao chão. Não, não. Aqui é a português. Corre mal alguma coisa. Alguém tem que ser culpado. Eu raramente, nestas equipas todas que eu fiz, eu vi um gajo a autocriticar-se. Raro. Antigamente isso não acontecia, meu. Fazes merda, desfazes merda e acabou. Ponto. Aqui é para errar acontecer. Porquê? Porque tem toda a puta da mania que são jogadores, basicamente. É verdade, caralho. É verdade, é sim. Eu estou a falar porque agora andei mais nesse meio e posso falar à vontade. Pronto. Isso é a realidade. Para o pessoal... É isso. Jogar a nível não falta. Porque eles... Sim, eles têm qualidade. 8 horas, 10 horas por dia. Para a nível não falta. Falta é o resto. Isto não é só jogar, não é só ter mira. Ah, isso já não é só disparar há muito tempo. Pronto. Então, pronto. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, cada um sabe de si. Eu tentava avisar alguns. Pá. Que sigam a vida deles. Olha, melhor das sortes para todos, que é o que eu desejo. Porque se Portugal estiver bem, eu também acho que fico bem. Por isso. Pronto. Sim, sim. Quando olhamos a isto, temos que olhar a um todo. É por isso que às vezes as pessoas não percebem que... Tudo bem. Existem as guerras internas, as picardias internas das ligas e tudo mais. Ah, mas isso faz parte. Isso faz bem. Aqui é o pontapé e a rivalidade. Isso faz bem. Isso faz bem. Isso é que cria interesse. Eu só podia jogá-lo há anos antes porque um gajo insultava-se uns aos outros. Fui, gente. Quando um gajo jogava entre amigos eu não gostava de jogar. Pergunta-lhe. Eu gostava de jogar com quem me desse mal. Eu insultava os amigos também. Também. Eu até o meu irmão insultava a jogar, caralho. Por isso... Olha que caraças. Pá, é tal, e é adversário. Acabou, meu. Não há camisados. Não é irmão. Tem que ganhar e acabou. Faz a ver, Carlos. Aprende, Carlos. E olha, eu posso te garantir. A única vez que ele me ganhou, insultou-me igual. Ainda mandou-me a massacrar meses em casa. Fez muito bem, mano. Faz parte, meu. Tu queres ser jogador, tem que ser assim. E ele ganhou-te com que equipa já agora? Nem sei, mano. É que eu acho que o M estava nessa equipa. É capaz que ele jogava sempre com o M. O Parra. O Lorde. O Lorde. Comigo não podes entrar por aí com ninguém. Se fores ver as contagens, vezes pode-se. Ui, daqui a pouco vem que o bloco de notas. Ah, não. Eu nem faço ideia. Eu nem faço ideia que equipa é que ele tinha. Mas sei que o meu irmão... Foi na Cisela. O meu irmão jogava sempre com ele. Foi na Cisela. Por isso, eventualmente, certo. Sei que ele me fodeu a cabeça durante meses em casa. E ali a minha mãe. Tem, tem, tem. Puta que pariu. Já não vou perder mais. É verdade, mano. Foi a única vez que me ganhou, caralho. Isso, é verdade. O que estavas a dizer das ligas, Carlos? Desculpa interromper-me. O que eu estava a dizer era que isto é muito bom. A rivalidade interna é muito boa. Mas nós, enquanto não ganharmos lá fora... Isto aqui... Como é que... É passeio. O ganhar é em traste. Porque também temos que ver isto aqui um bocadinho o que é. Só um é que vai ganhar. Aqui a questão é... Quando tu perdes se existiu em evolução. Quer queramos, quer não. Isto é uma corrida. E só um é que ganha. As equipas às vezes moralizam tão rápido... Ah, porque... Por exemplo... Vou dar agora um exemplo. Faz conta que na próxima Final Four, que é dia 3 e 4 de dezembro em Pombal, da MLP, compareçam todos quem há porta aberta. Ai, caraças. Esta aqui. Estás à vontade, Carlos. Estás à vontade. Foi muito bom, Carlos. É mesmo, Carlinhos. E os só ganham, ok? Estamos aqui na casa. As outras três mudam de equipas todas. É, mas vale dizer que os só ganham. Garantidamente. Olha, fica aqui apostado para todos. Se os só ganharem, eu tenho a certeza que... Pois é, Maria. Deixa eu falar. Que os guiatesia mudam. Não acontece? Os guiatesia mudam. Os Fordowin, é que se calhar... Mas acho que também mudam. E aquela é a outra que está? E os velocidades. E os velocidades a acabar. Foda-se. Esqueci-se. Ok. Forra. É verdade, é verdade. As infos que eu tenho, aquilo já não é incrível. Ah, já não é. Aliás, eles já assumiram até, né? Frag Leader, Frag Leader, ATP Arena estão por aí. Temos aqui dois escritores. Eu acho que se vocês ganharem, as outras todas mudam de equipas. E fica aqui um jantar apostado. Eu não apostei nada. Nem que sejam um jogadorzinho só. Mudam. Não vou fazer mais essas apostas. Conta treinador também. Conta tudo. Conta tudo. Qualquer coisa. Tem certeza? Porque o português gosta de... O português corre mal, tens de culpar alguém. Não, mas isso é mal. É isso que eu não percebo. É que às vezes... Vai ser uma reunião depois de perdidas e o que é que se passou? Vamos ver uma coisa. As mudanças têm que ser encaradas como algo, muitas vezes, positivo. Aqui a questão é quando tu mudas, porque mudas por mudar. Estás a entender? Ah, esse é o problema. Não mudas com consciência de tudo. Ah, esse é o problema. Eu vou dizer, mudas para ganhar motivação. Isso também é verdade. Para ganhar força, para ganhar aquela bolha. Sim. Tu acabas por um torneio e vais mudar para ganhar aquela motivação. É para ganhar aquela tesão de mijo. Sim, isso acontece com as suas equipas. Ponto. Ah pá, isso... Até a mim já me aconteceu. Sim, mas eu acho que o caminho certo é que tu tentares ao máximo. Claro que há chegas alturas em que tu pensas assim... Foda-se, isto está mesmo... Ui. Está a reventar. Tem mesmo que ser. Estás a ver? Tipo, há mudanças, tem mesmo que ser. Foi o nosso caso. Foi uma altura que tinha mesmo que ser. Precisámos de uma cena nova. Não, meteste a cena nova e voltaste à velha. Depois, na altura. Como assim? Foi o mesmo story e depois voltou o arco. Ah, sim, mas isso é diferente. Isso é um gajo... As semanas não estavam bem aí até Roles... E com isso perdeste o timing de ir buscar o Sampaio? Não sei. Nunca estive interessado no Sampaio. Não sei o que estás bem a dizer. Não. Com isso perdes o timing. Porque os móveis estavam lá a buscá-lo. Não estou a ser que estivesse interessado. Calma, ninguém está aqui a dar links de nada. Sei lá, Carlos. Tu começas a falar e eu já não digo nada. Já nem sei se é verdade, se é mentira. Tu nem acabas o que estavas a dizer das ligas. Mas... Olha... Tu dizes assim... Tu começas a falar das ligas e depois de repente começas a fazer um plug comercial de dia 3 e 4 em Pombal. Não. Só estava a dizer que o pessoal é muito destrutivo. O pessoal não aceita uma derrota e perceber, ok, o que falhou foi isto. Está para dar fixo ou dá para melhorar. O pessoal é... Queima de 3x. Queima de 2x. Queima de 2x. Queima de 2x. Queima mais um e o treinador. Queima de 2x. E não é só isso. E se o pessoal fala nas costas uns dos outros... Ui, Jesus. Isso eu não... Olha, eu cheguei... Lá está com os melhores do mundo. Nunca falei mal de nenhum jogador. Quando algum jogador tinha alguma coisa conta falava logo na cara. Foi o que por acaso eu sempre fiz. Por isso... Se fica bem ou não... Não sei. Mas sempre fizeram isso. E já vi vários jogadores tripados uns com os outros a nível internacional. A discutir. A cara a podre. Antes dos torneios. Antes subimos para o palco. Quase à porrada. Tipo... Mas diziam-lhe as meras como elas eram e ficava ali resolvido. Pronto. Até agora que falaste no palco... Qual é que foi o palco em que tu tremeste mais? Foi o da SCL. Da... Colónia. Colónia? O primeiro. E o da... O da E-League. Porque... Como eu já disse a muita gente. Têm vários problemas de ansiedade. E nós estávamos a jogar em canal aberto nos Estados Unidos. Não tenho nada. E eu pedi ao domínio para ir à casa de banho para tomar um calmante. O pai não me deixaram. Droga. Eu entrei ali no transmarado. E eu tive que jogar até ao fim. Eu quero ir à casa de banho e o gajo. E o gajo. Não podes. Não podes sair. Canal aberto e ninguém se pode levantar por causa da televisão. Pois é porque aquilo era na televisão na altura. Tô fudido. Só que aquilo... Como é que era o nome do canal? Mas eu lembro-me dessa merda. TVS? Não. E há uma cena assim. E eu lembro-me disso. E aí eu lembro-me dessa. Essa história. Eu lembro-me dessa história e tu me contaste assim. Então eu quero ir à casa de banho. Do tipo. Deixa-me ir à casa de banho que eu tenho que ir à mochila tomar tipo um SOS que um gajo toma. Sim. E o gajo. Não podes sair. Impossível. E o caralho. E aquela manada. Assoar e o caralho de fogo. Não posso. Quando dizem que não pode não é pior ou não. Eu desligar o rato e ligar e eu desligar o teclado. Eu não sei. Tivemos que jogar até ao vinho. Também. Não foi nesse torneio que tu usaste. Estavas a jogar o torneio que estavas com o cap da Faceit. Não. Isso foi com o SK. Cap da Faceit. Não. Isso foi com o SK. Quando eu fui jogar a E-League. Não. Fui jogar aquela SES. A semifinal. Mas essa era da Faceit. Era da Faceit. E eu estava a jogar com o chapéu da E-League. Da E-League. E os gajos a meio do jogo vieram com outro chapéu. Tirei esse e mete este. Ah, claro. Competidor. Isso é mesmo com o Carlos. Não fazia isso. Sei lá. O símbolo era todo marado. Parecia aquele símbolo. Primeiro já não se pode usar. Agora chapéu. É verdade. Agora não se pode usar sequer. Por causa que abre os abafadores e passa tudo. Isso é uns truques. Não, não é. É. É mesmo por causa disso. Porque imaginares chapéu. Acho que é por causa da publicidade e o caralho. Mas olha que isso assim é porque eles metem os chapéus tipo aqui. E o abafador levanta ligeiramente. Fica mais largo sim. E o gajo se der tipo um toque consegue ouvir tudo. Claro. Depende. É para os artistas. Com o gorro do taco. É verdade. O taco também anda com isso. Me obrigaram a tirar o gorro. Não, mas é. Eu acho isso mal. Mas pronto. E olha uma cena. E o Major? Como é que tu viste o Major? Já viste alguns jogos? Viste jogos todos caralho. Todos? Estava a dar. Escolhia o melhor e via todos. Ah ok. E o que achaste dos outsiders? Eu disse logo que eles iam ser uma equipa chata. Mas não pensei que eles ganhassem. Olha eu também não. E eu sou o fanboy deles. Eu estava a achar que os fanáticos iam chegar mesmo longe longe. Que eles ali fininhos e ninguém dava nada por eles e eles sempre. E eles chegaram longe. Sim. Após os objetivos deles eu acho que eles chegaram mais. Mas eu pensei que eles nem iam passar mais. Ui. Só que depois também apanharam logo. Porra. Ah e os maus. Ui. E os maus tem andado a jogar bem. Mas eu os VP para casa mim. Ah pá. Tipo eu sabia que eles eram muito bons. Mas surpreendeu-me como o caralho eles terem ganho. Juro-te. Tipo depois com o passado torneio tu começas a sentir que eles estão a ficar fortes. Claro. Eles começaram a ganhar um embalo. Ui. Ui. Cuidado com estes rapazes. Eu vi Osnavi. Shake como tudo. Os Faize. Casarver. É muito favorito da Caicedo. É isso Nino. É tipo. Osnavi estavam super abanar por tudo que era canto e esquina. Caicedo. Os Faize. Caicedo caralho. Sim. Mas eu consigo. A coisa ficou estranha. Digamos assim. A equipa mais forte era os Heroic. Essa que é a realidade. E fecharam a final com eles. E levaram uma tareia que nem foi bom. Não. Caiu muito. E aquele jogo. Fúria. Fúria. Nave. Quer queiramos quer não. Aquela arena mexeu com eles. Aquela arena mexeu com eles. Muito barulho. Muito barulho. Não. Eles. Passavam. Passavam. Não. Eles passaram. Os jogadores. Afinal. Não. Mas eles passaram os Navi. Eles perderam foi com os Heroic. Foi o contrário. Ganharam as Navi e perderam foi com os Heroic. Eles ganharam as Navi e perderam foi com os Heroic. Para mim são das melhores equipas a jogar CS. CS. Não é? Dá tios. Jogam muito. Jogam muito. Eu pensava que eles iam ganhar. Eu tinha metido esses gays a ganhar. Eu também meti. Eu também meti. Fuderam-me o Pika. Mas está-se bem. Só que eu acho que eles acusaram-me um bocado da pressão. Sinceramente. Eles são uma equipa muito jovem. Tem muitos putos aquela equipa. Ah, mas eles jogam muito. Porque eu não vi. Ele ia dar valor. Olha que o Caden é. Ah, o Caden é. Eu curti da história dele. Não sei se ele foi coach. Eu não lembrava dessa cena dele, Caster. Eu não lembrava disso. Ninguém lhe pegava. Não me lembrava disso. Ele já falou sobre isso. Ele desceu. Virou analista. Caster do torneio. Era convidado para torneios e o caralho. Depois começou a jogar outra vez. Montou a equipa de chavales e conseguiu chegar lá. Olha onde é que ele está agora. E joga pesado. Eu para acaso essa cena do Caster dele não me lembro. Ele próprio disse que já tinha desistido. Eu vi ele a falar disso. Mas digo durante a... Porque eu lembro-me dele nos Rogue e não sei o que. Ele me disse tudo. Mas eu não me lembrava dessa cena dele ser Caster. Foi depois disso. Já acho eu. Acho que é que lhe aconteceu. Houve algum episódio estranho e exótico. Não. Ele não jogava tão bem como está a jogar agora. Provavelmente foi mesmo isso. Ele deve ter perdido aquela vontade de jogar. Depois começa a ir a bater. Ele era só projetos furados também. E estava a sair todo furado. Ele depois lembra-me. Era equipas internacionais. Era equipas... Ele teve nos Rogue muito tempo. Eu lembro-me. E depois foi por causa dessa cena. Mas é como eu te digo. Os Outsiders eu não esperava nada. Eu depois tinha a Heroic. All the way. Tinha a Heroic a ganhar o torneio. Quem é que tu meteste? Eu também meti a Heroic. Eu não meti ninguém. Eu não faço essas coisas. Aliás eu não faço isso. Mas disse que o Heroic iam ganhar. Não faço nada. Não faço nada. Não faço o redondo. Não faço nada. Tu disseste-me que ias deixar de ver o Major. depois quando fosse eliminado o verdadeiro... E quase que deixei. O professor... E quase que deixei. Depois do professor ser eliminado. Mas voltei com os Fúria. Voltei com a... Foi para a triboneira. Foi lá para a triboneira a bater bomba. Só foi as equipas brasileiras. Tu já vi. Vi os jogos. Mas quando era os Fúria uma pessoa ficava em casa a cantar. Era. Era. Que estava ali a cantar e a bater bomba. Juro-te. Eu fui o Major. Deve ter sido dos Majors que mais vibrei. Pá. Porque achava piada. A cena. A envolvência. Porque... Sei lá. O público estava tão animado. Estava numa envolvência tão grande. Uma coisa tão distinta. Pá. Que divertia-me a ver os brasileiros. Eu para acaso digo. Tenho uma... Eu disse esta merda quando estive na RTP Arena. Eu tenho elogios e críticas a fazer. Porque foi bem fixe ver a cena com os Fúria. Mas depois o resto foi desolador velho. Jogos sem ninguém. Porque... Jogos sem ninguém. Tipo uma meia final do Major. Eu esqueço de desflicar. Ei. Mas isso é muito mal velho. Eu posso desflicar com as pessoas. Diz-me força. Eu não estive lá. Eu não estive lá. Mas... Mas consigo perceber como é que o evento estava a funcionar. E aquilo. Não vou dizer tu o Carlinhos. O Carlinhos. Vai ao homem. Põe ao homem. Com essas insetos. Muito entendidos também. Sou professor. Quem queres ouvir o Major? Falei aqui com o Carlinhos. Caralho. Venham para cá pá. Venham para a festa. Mas aquilo... Qual era o problema? Como aquilo havia a FanFest? As pessoas... Isso foi errado. Quem tinha o bilhete. Bilhete de Arena podia ir para a FanFest. Só que existiam outras coisas. O problema é que... Vocês têm que pensar uma coisa. Enquanto estava a decorrer jogos. Estavam a haver sessões de autógrafos. Com cá fora... Isso foi errado. Eu disse isso. Ele disse isso. Tem que levar uma tarefa. Que tomou essa decisão. Porque não deviam ter tempo para tudo também. Caralho. Tinha o que fazer antes Nino. Porque senão é uma palhaçada. Imagina. Olha tu teres um jogo de uns quartos de final de Major. E estares a ter a sessão da Imperial e dos Fúria. Como é que tu fazes antes? Sei lá Nino. Olha fazem tipo duas horas antes do jogo. Duas horas? Aquilo havia sempre jogos. Não. Imagina. O primeiro jogo era às 5 da tarde. Não era? Sim. Daqui. Ou seja, era duas. Duas. Pronto. Fazias a partir do meio-dia. As portas abriam ao meio-dia. Pronto. Ao meio-dia. Punhas os Imperial e os Fúria lá a dar autógrafos. Duas horas antes até era bom para chamar o pessoal. Mas não são a quantidade de gente que lá estava. Mas não interessa. Aí tinhas de tomar uma decisão que não ia ser agradável. Mas chegava ali. Olha. Faltam 15 minutos para o jogo. Acabou. Saiam daqui. E as empresas? Eu sei que o pessoal iam ficar chateado. Eu entendo isso tudo. Mas... Quem tinha lá stand. Quem tinha lá stand. Investiu no stand. Logo querem que as pessoas estejam no seu stand. E então eles têm aqueles nomes. As lendas. Meu amigo. Elas estão lá para dar autógrafos e para tirar fotos. As lendas. É assim pá. Deixa para te ver que os brasileiros... Os brasileiros já... Nem é por causa do Covid. Pensa assim. As lendas do SK e tudo mais. Poucas oportunidades. Lenda és tu o K. O resto é treto. O quê? Lenda és tu. Ah... Nunca houve grandes oportunidades no Brasil para o povo brasileiro ter contacto. Quando falas sério... Olha uma coisa. É estranho, não é? Agora eu costumo dar adubais aos jogadores. Agora vou estar aqui. A perninha se faz favor. Tu quando falas sério ninguém te leva a sério. Tens que falares a verdade a sério. Tem que ser a verdade. Mas é o que eu digo. Pá. É uma oportunidade... Pá. Eu entendo que é uma oportunidade... Pá. Muito, muito rara. Eu percebo que já nos faça filas para tirar fotos com o Fox. Com o Muto também. Olha, olha, olha. A paz e gramas. Não te faz. Eu sei que tu ficas fodido. Que eu já te disse. Por que é que ele está lá e que não estou percebido? Fiquei chateado, meu. Não sei. Eu chego a Lisboa e tenho o stand cheio e ele fica chateado. Fica fodido. Olhar para o Luciano. Olhar para o Luciano. Olhar para o Luciano. Olhar para o Luciano. Olhar. Eu trabalhei para isto, caralho. Não é como tu? Ui. Estás a ver. Tu foste a brincar e depois ele cai para o teu lado. É verdade, caralho. Não é? Não és trabalhão? Pouco tenho. Já agora. Tenho outra questão. Que é que é? Já vem merda outra vez. Não, não, não. Diz. Antes que eu tome isso. Calma. Mas eu vou ter aqui porque já vou começar a ler perguntas. Tu está a ler, Carlos. Eu estou a ouvir. Já que falámos no Muto. É. Tu já perdoaste o Muto da vossa separação pai e filho? Não, Muto. O que é que estás a falar? Para mim? Para ele. Para ele. Já perdoado. É o que é. As coisas que tomaram esse rumo. Está tudo. É igual. Não tem que estar... Não, eu só estou a dizer a dar. Não tem que haver Bad Blood de uma cena que se passou há 3 anos atrás. Já só tu é que falas nisso, velho. Particularmente. E agora é outro. Não. Isto tem sempre um encadimento. Não é? É. Num Natal vamos ter direito a piques à moda antiga. Não, duvida. Esqueci isso. Achas que não? Achas que não podemos voltar com as piques para... Eu jogo. Para dar uma felicidade de Natal à comunidade portuguesa. Eu adoro jogar CS. Ninguém joga comigo que eu tenho level 3. Não é? No dia de Natal. Também vamos dar com calma. Também não vou te dizer que é no dia de Natal. Só se foste a organizar acaba. Quem? Tu? Ele? Sim. Pode dar trabalho, senão ele só fica a ver mais uma vez. Para foda-se. Aqui a questão é que realmente era dar uma felicidade à comunidade CS. Tanta gente pede isso. Tanta gente pergunta sobre isso. Voltarmos com... Voltarem vocês porque eu não tenho nada a ver com isso. Voltarem vocês com uma atividade natalícia de piques para toda a gente se divertir. Só se organizares, capa. Já te disse. Pronto. Então fica aqui. Diz aqui, ainda arranjava um server alemão. Diz aqui um. O que é? Dizem que ele arranjava maneira de nos pôr a jogar em server alemão as piques. Pula. Este monte de merda. Bem, capa, fala mais um bocadinho que eu vou ler perguntas agora. Fala mais um bocadinho à vontade. Preencha espaço, sei lá. Não, não, não. Perguntou-se como é que está a vida dele. A vida dele. Como é que vai o Júnior? O Júnior. O Júnior. Está ótimo. E jogaste a esse? Pai, já tenho o PC em casa. Já tens o PC há 6 meses. Porque sabes porquê? Porque estou a fazer o truque. O PC foi oferecido por antes pela ASES. Mas o que é que eu estou a fazer? Estou à espera de uma tal para montar. Estás a ver para não lhe dar um PCzão que eles já enviaram. Pá, sem razão. Os putos também não podem... O que tu estás a querer fazer é... Estás a pegar numa prenda que um parceiro teu deu para ti... Não é com essa cena de não gastar dinheiro. Calma. Para não gastar dinheiro na prenda do miúdo. É para ele ter um motivo para receber. Atenção. Não é só puxar a casa. Olha, porque estás bem na escola. Porque tu pega lá um PC. Só por seres filho do Fox. Não pode ser assim. Eu também tenho Natal. Porquê é que eu não recebo um? Acho que é assim. Ah, o capa. Natal, pá. Todas as PCs da MLP. Um gajo tem que saber ir do cá, meu. Eu sei que um gajo, não é? Parece meio gandinho, mas um gajo tem que saber ir do cá. Meio gandinho. Meio gandinho. Muita gente não vai saber o que é isso. O pessoal toma o pessoal. Não esquece. Ou façam perguntas, rapazes. Isso é agora. A pergunta que toda a gente... Já vem merda. Eu costumo. O Last Dance. Outra vez, cara. Temos de falar. Foda-se. Perguntam-me sempre. O que é que és? É quem pergunta? Só tu é que perguntas. Perguntam-me a mim. Perguntam-te a ti? Quem? Os teus amigos da MLP? Os meus amigos da MLP. Os meus fãs. Na Lisboa Games Week? Quer números? Quer números? Não tirou nenhuma foto? Quer números? Quer números? Quer números? Nem sei. Não sei. Ela estava sempre atrapalhada. Eu quando fui com ele, há uns anos atrás, até a mim me pediram tirar fotos. Mas não tiraram? Não, não. Nenhuma? Nenhuma. Mas também não andaram a procurar. Eu sou mais uma pessoa de negócios, de andar a ver as coisas. Qual é o teu jogador favorito? De Kansas? Sim. Iaquindar. Iaquindar. É o gajo que eu mais gosto do Kansas. Por acaso é fixe. Também é um gajo que eu gosto. Mas já é muito tempo. Não é de agora, meu filho. Curtia conhecer o gajo que pede uma foto com o Marinhas? Como assim? Velho. Haters, velho. É preciso ter o primo. Se surgir a oportunidade internacional é um sim, sem pensar duas vezes, não. Ele já disse. Depende do projeto. Depende um bocado desse. Tens que ir falando um bocado para eu escolher as perguntas, Carlos. Senão... Não, não. Eu estava a gostar de ouvir as respostas. Tu é que me deixaste. Depende do projeto, mas o que é que tu queres nesse projeto? Tem que ser jogadores consolidados? Uma coisa que eu acho com pés e cabeça, sim. Senão não. Ok. E uma oportunidade no 0-0. Alô, Américo? Não? Esquece isso. Passa isso a frente. Não dejes alarido. Deixa eu estar. Mas era uma boa oportunidade. Estávamos aqui com o Américo. Mas já agora... Já agora como é que viste a prestação do 0-0? Já que tu eras substituto deles. Eu acho que eles vão jogar nem metade daquilo que são. Sei lá. Acho que o facto de estar a jogar em frente a tanta gente e miúdos como eles são, acusaram a pressão. Achas que acusaram a pressão? Claro. Caralho, isso é óbvio. Tu vês a maneira que eles estavam a jogar vias perfeitamente. Mas tu achas que isso até pode... Principalmente os miúdos. Do Maus e o Lato, que são os miúdos que no meu ponto de vista ali carregam muito. Os miúdos não estavam a conseguir. É normal, meu. Deixa eu ver como é que aquilo estava. Cinco mil pessoas. Mas é de muito berro, muito barulho. Sim, sim. Muita pessoas a fazer barulho. Muita euforia. E tu quer querer que és não, acusas, meu. Foi o primeiro... É no país deles. Já é dobrar. Estás a entender? Eu acho que eles sentiram muito também. Claro, caralho. Mas isso é óbvio. Mesmo os Império eles sentiram, mano. Ponto. Os Império até acho que foram os que sentiram mais, apesar de serem os mais experientes. Porque é lá, mano. E parece que eles caiu muito peso em cima. Claro. Eu também senti isso, por acaso. Os únicos... É engraçado que os Fúria são de longe a melhor equipa brasileira há muito tempo. Já há alguns dias. E parece que, tipo, havia menos pressão sobre eles do que os outros. Anormal. Porque os Fúria... Parece que o pessoal sabe que eles são os melhores, mas não os coloca num patamar em tipo... Porque os outros, nas outras duas equipas, têm as lendas mesmas. É, é, é. Já ganharam tudo. Só com os Fúrias. E foram eles que deram o acesso. Por um lado recebam o pós-Fúria. Não é? Claro, caralho. E por isso é que eles também ganharam tanto em baulo com isso. Eu disse essa merda para cá. Também concordo com isso. O acesso brasileiro cresceu com eles, pá. E, claro, é mais do que óbvio que se calhar os Fúria nunca são tão criticados. Se perderem, como se são... Tu achas que Fer e Fallon deviam continuar a jogar? A carburar? Não sei. Eu não posso opinar disso. Porque eu já vi que o Fallon parece um gancho que, pá, está um bocado cansado do tipo de vida que tem. Pelo que ele falou. O Fer também se nota perfeitamente quem está no Brasil. Aliás, já admitiu. É complicado. É normal que eles estão há 10 anos fora do país, meu. É complicado. Eu, no lugar deles, os caras também estão bem igual. Eu, para acaso, a gente estava a falar disso, para acaso, quando vimos a entrevista do Fallon. Estão todos feitos para a vida, entre aspas, né? É complicado, tipo, tu ainda justificares, por exemplo. É que imagina, o CS agora está todo centrado aqui, na Europa. E para eles é muito complicado. Olha o que é que tu tens que fazer. Olha, viagem logo, 12 horas de viagem de avião. Passam aqui semanas a fio, com namoradas, pá, com família, com amigos, tudo do outro lado do planeta. Pá, eu entendo que seja muito complicado para eles manter esse coiso. Já está na idade de ser pai, de certeza. Já deve pensar nisso. Pergunta para o capa. Vai ser. Em 2023 vão continuar a haver mais LANs de valorado que o CS? Olha, isto é uma afirmação. Ah, não. Uma pergunta. Bem feita para vocês todos que organizam turnéis. É fácil. Para vocês. É bem feito. Ponto. Em quê? Se for a verdade que eles têm mais LANs que o CS, é bem feito em 2022. Quem trabalha na área, é tu que te degavas tanto. Sim, sim. Tens que mamar com estas perguntas. É bem feito. Mas isto aqui eu explico-te. É bem feito. Eu explico-te. Queres explico? Eu vou explicar. Eu passo a explicar. Infelizmente o CS é Valve, o Valor é a Riot. Não quero saber. Deixa-me continuar. E o apoio que um dá ao jogo é completamente diferente do que o apoio que dá ao jogo, que é zero. Isso também é verdade. Que é zero. Há anos que é zero. Tens que ir às marcas, meu. Tens que ir às marcas. Mas tem que começar sempre na Valve. Porque a Valve é o organizador máximo. E o que é que acontece? O Valor, quer queiramos, quer não, que tem números em Portugal sem setear ninguém, tem números muito baixos comparados ao CS, consegue ter um impulso, porque existe a própria produtora do jogo, que até contrata pessoas em Portugal, paga uma agência de marketing para gerir a Riot de Portugal em traspas, porque na verdade isto é uma Riot que tiver quem manda a Espanha, consegue construir pontes e criar… Relações. Relações e consegue investir no jogo de uma maneira diferente que, enquanto uma MLP e uma Ritek e tudo mais, tem que andar sozinhos. E eles não. Eles têm algo atrás. E o que acontece? Isto acaba por conseguir-se catapultar mais rápido. Os torneios onde eles vão fazer, vou-te ser sincero, eu não queria fazer os torneios onde eles vão fazer. Não falas mal. Não estou a falar nada. 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 Podes ir falar com os jogadores de Valoran. Mas onde é que andam a ser feitas? Sabes que o Valoran não sei o tempo. E tu gostavas de ter essas condições? Não. Mas já 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 aconteceu. Gostavas tu, enquanto manager, de chegar e jogar uma taça de MLP por 3 mil euros e jogar para um palco assim? Não, eu não estou a dizer que gostava. Só estou a dizer que o Fox disse bem, tipo, no CS eles já passaram por isso. Não. Se calhar também é as duas crescimento normais do Valoran, pois é um jogo mais novo. Agora, pá, nós chegámos a um ponto, nós chegámos a um ponto em que se tivéssemos que aceitar isso, então as coisas são diferentes. Agora, nós não queremos ir a esse nível. Não, isso também é verdade. Quer queiramos, quer não. Nós não queremos colocar um Sol, uma Fardouine, uns GTZ, quem seja, nessas condições. Pá, pode-nos correr mal as coisas, pode, mas não é a nossa intenção colocar jogadores nessa maneira. Agora, respondo claramente. Pá, se a Valvo realmente quisesse, se a Valvo realmente quisesse fazer isso crescer de uma forma mais regional e depois criar um circuito, criar algo que houvesse um crescimento, é claro que nós tínhamos outra capacidade, ao invés de andarmos nós só atrás dos sponsors que, pá, quer queiramos, quer não, em Portugal, para fazer as coisas é complicado. Mas eu espero que tenha esclarecido a tua dúvida, Ricardo. Ricardo, já sabia. E a do Fonja, e a do Fonja. E eu ia perguntar ao Fox agora qual é o jogador que o Pacheco menos gostou de jogar. Imagino que seja em Portugal ou nos Estados Unidos. Não vou dizer, senão, pá, não vou responder a isso. Posso estar a queimar carreiras sem cidade. Fala mais um bocadinho, Carlos. Porquê Pombal e não o centro da cidade? Estão aqui a perguntar ao Carlos. Não sei. Pombal é uma cidade. E não um centro de cidade. Imagino que sejam cidades maiores. Porto, Lisboa. É muito fácil. É muito fácil. Cimarães, tipo essas cenas grandes. Também explico. Força, Carlos, anda. Tudo vale, velho. É, Carlos, tu quando falas sério a mim dá-me sono. Pois, mas se fazem perguntar sério a mim só tenho que explicar. Isto é o seguinte, nós não falámos só com Pombalo. A verdade é que falámos com várias cidades e Braga, que eu sou de Braga, gostava. Tinha muito gosto em fazer um torneio no Altice Fórum que tem uma estrutura. Já organizei lá um. Não, não foi a MLP? Não. Ui! Na altura tu estavas lá só com o teu stand, nem estavas a jogar que ainda estavas lá fora. Que era aquele torneio. Ah, joguei um e ganhei lá. Jogaste uma SWC. Com o Moutique Roman. Sim, senhora. E não sei quem é as outras. E não sei quem é as outras. Era o Rubénix e o Pizito. A ver, a minha memória não me falha. Grandes memórias cá. Mas... Pois. E nós abordámos muitas cidades. Muitas cidades. E o problema é um. Desculpa, Garcia. Nós queremos construir algo, um palco, um evento e tudo mais, existem muitos custos. E uma cidade, se não nos der o mínimo de apoio, que há cidade, e passo a citar, não vou dizer o nome das cidades, mas há cidade que até para nos disponibilizarem o espaço nós temos que pagar. E para nós usarmos o material que eles não têm que alugar, porque seja um sistema de som, seja isto, nós temos que pagar. E se as cidades não nos dão condições para arrastar estes eventos para fora de Lisboa, porque as pessoas têm que perceber uma coisa, para fora de Lisboa, e isto é um problema também que existe em Portugal e que o público não percebe, porque nunca lhe explicam isto. Isto é uma pena que eu tenho que ninguém explica isto à comunidade portuguesa. Tudo que tu faças fora de Lisboa perde valor. Claro. Para o patrocinador, opa, eu não quero, opa, isto tem patrocínios, não estou a dizer que são estes, eu estou a dizer que no geral, no geral, tudo que tu faças fora da capital perde valor para o patrocinador. Lisboa é grande, Lisboa é onde está o foco, é onde estão as setas deles, é capital, digamos assim. Tudo perde valor. E então, Pombalo, felizmente, tem sido, desde que nos tem arranjado, mais condições. Se agrada a toda a gente, acredito que não vai agradar a toda a gente, mas já é, pelo menos, é fora do local principal que é Lisboa agora. Como é evidente, nós queremos voltar, nós MLP, nós E2T, queremos voltar a ter eventos no Altice Arena, como também gostava ter no Superboc Arena, no Porto, como gostava ter também em Guimarães, na cidade do menino do CS, ele se chamava rei, mas rei já não é, já te aposentaste, agora és a vizinha, és o aboa, és o abozinho, mas gostava bastante também de fazer, porque tenho um pavilhão enorme, tenho condições. Mas quando as pessoas não... Eu acho que as câmaras municipais ainda não perceberam a capacidade e o que é que mexe. Estás a entender? É muito difícil ainda vender o nosso país. E quando vem numa Blast, toda a gente dá valor porque a Blast, esquecem se é que antes houve um XL, porque antes houve o Lisboa Games Week, antes houve tudo. Já está vindo dia, já está vindo dia. Traga isso, irmão, em nome do pai, do filho do Espírito Santo. Tu é cliente de peixe, oh cara. Tu é cliente de peixe, oh cara. Este é, este é, este é, este é uma cartilha ensaiada. Mas olha, falar em comunidade, que é importante, opá, os só têm acento do Community Class da Faceit, que é o hub na Faceit, e opá, vocês têm lá, opá, é basicamente ajudar Portugal, basicamente, porque aquilo jogam lá no hub, ganham pontos e podem ir à final, que é presencial, em Valência. Eu já ganhei uma Dreamec Valência. Olha, até numa cena destas tu consegues arranjar maneira de fazer cartilha. Já ganhei uma Dreamec Valência. É inacreditável. Não, mas opá, é como eu disse, é fixe para o pessoal jogar jogos lá no hub, e é basicamente aquilo é uns contra os outros, basicamente. Aquilo é, pá, várias comunidades, estás a ver, vários clubes. É Faceit, pura e dura. É, e é Faceit, claro. Só que jogam pelo hub do choque, é o que está a representar Portugal, neste caso, e podem ir à Valência, dar uma passeada. E tem a oportunidade de jogar também lá com os jogadores só? Para isso temos que ganhar, nós, depois da manhã. Tem calma, Carlos. Como assim? Para jogar em Valência? Não, estou a dizer, jogar na comunidade. Ah, até me confundiste, velho. Não, caralho. Sim. O Story tem lá andado a jogar. E eles ainda hoje tiveram a jogar, a streamar o Story. Então não me inscreveu. Jogar comigo, que é mais importante, que estive a jogar há dias também. Estou um monstro. E não é de cara, só... Ah, já está a chão. Como assim? O que é que disseste? Nada, nada, nada. Eu não disse nada. Ah, ninguém disse nada. Não, mas é uma atividade engraçada e que muitos países têm. E se uma pessoa gosta de jogar... Estávamos em sexto, se não me engano, neste momento. Ou pá, depois aí o pessoal... Não é normal. Quando é na net, os só costumam estar em primeiro. Outra vez, velho. Não estou percebendo. Não, mas inscrevam-se. O capa está a existir. Mas inscrevam-se. Inscrevam-se. É verdade. E têm prémios para ganhar, ou pá, que os parceiros do só têm tentado também dar prémios para tentar aguçar o apetite, que já sei que o pessoal gosta sempre de receber algo assim. Quais são os prémios? Olha, estás a perguntar à pessoa errada. Eu só sei que há várias cenas... Eu vou dizer, existe um monitor e um deles é o monitor. Olha, o capa está mais preparado do que eu. 27 pulgadas, 200 e cores de número, 1 MS, enviem-me para casa. Ok? Como assim enviem para casa? Olha, decorou-o com ela preparada. Claro, eu sou decorou-o porque era mãe de casa. Jesus! Ok, malta, já sabem, é só mandar para mim na casa. Não, mas... Mas já merece, mais do que tu. Sabe, pelo menos. Ah, eu sabia aos prémios, ou pá, assim... Ele também, ele é normal, ele está sempre a tentar esperar. Ele está sempre a tentar esperar. Estou sim senhora, Carlos. É um manager dedicado. Estou sim senhor, Carlos. E já agora, já agora, sexta-feira, não, não, sexta-feira contra Movistar. Movistar. Como é que está? Estão prontos para jogar o Anubis? Não, não vamos jogar o Anubis, velho. Não, pá, acho que o capa sabe, porque a gente estava a falar sobre isso, que não vai ser, nós acho que... Eu estou aqui a pensar, eu acho que nós não vamos ter torneios até o fim. SL Challenger mantém o update sem a mudança. MLP também é a mesma coisa. SL Espanhol lá é a mesma coisa. Retake é a mesma coisa. E um torneio internacional que vamos jogar e ainda não é público também é a mesma coisa. Portanto, ó pá. É um bocado para aí. Olha, é verdade, Carlos. Uma coisa que eu te queria perguntar em relação à tua liga. Explica aí ao pessoal a cena da CCT. Ah. A ligação que a tua liga agora tem com a CCT. Basicamente, MLP, a Massa de Portugal está inserida num conjunto de... Foram anunciadas 11, mas vão ser mais ligas. Sim, ligas. São 16, não é? Sim, sim. Mas vão ser 16. Elas estão 12 faladas e vai entrar mais alguma. Certo. E então, a determinada altura de 2023, que ainda não está definido quando é que irá ser, os vencedores, vencedores não, os representantes de cada liga, que poderá ser vencedor ou um qualificador extra. Foi o que nós falámos muito aí. De equipas que estão dentro da MLP, irá jogar lá fora contra também os representantes das outras liga. Ah, mas se é na LAN, diz-me só uma cena. É na LAN. E na Europa. Isso eu não sabia. É na LAN. Eu sei onde é que vai ser. Pois tu... Ah, sei. Ficaste triste, não foi? Como assim? Na LAN que fiquei triste? Sim, o local ainda não está fechado. Sim, sim. Mas o torneio será presencial e é mais uma oportunidade. Mas quem passa na MLP, quem ganhar vai logo a LAN. Não é obrigatório. Porque imagina, o que pode acontecer é essa cena da CCT da Liga Nacional. Imagina que é só daqui a 6 meses. Opa, não faz sentido ser o vencedor da MLP. Tem que ser uma equipa da MLP, uma equipa... Será uma equipa dos... Sim, sim, sim. Tem que ser uma equipa das ligas nacionais. Vão haver uma cena da CCT como há agora. Tipo essas ligas da CCT agora. É a torneia até 2024. Não esqueça também que o vencedor, neste caso, o vencedor desta Master League vai para o play-in da... Não adormeças. ...da conference, não esquecer. Para o play-in, é verdade. Sim, o play-in da conference. E pronto. É mais uma oportunidade. Não é que vocês estão. Como é que nós estamos? Não é que vocês estão e os fordoem. Não. Isso é a Challenger. Tipo, a conference é a primeira stage da SL Pro League. Da EPL. Só que aquilo antes era... Tipo, aquilo era um antes... Tu lembras-se no tempo que tu jogavas a cena da ESA com eles no Giants? Era o Global Challenge. Que era na LAN. Era tipo com os vencedores das MDLs e não sei quê. Jogavam isso e depois isso e ia para a Pro League. Agora eles transformaram. Tipo, alargaram. E é tipo, o vencedor da SL espanhol, o vencedor da SL polaca, o vencedor da SL do UK. O vencedor da SL Challenger de Valencia, que foram os móveis que ganharam, por exemplo. Da de Melbourne, que já não sei quem é que foi. Carlos, quem foi? Melbourn. Não sei. Alguém? Ah, já sei. Já não me lembro. Estavam lá os Oguem, mas também foram com o Caraças. Eu sei que os Imperial... Foi o Spain. Acho que foram os Spain. Foram os Spain. Ganharam os Imperial na final. É isso. Destruíram a seleção. Tanto que os Imperial até vão a essa cena do conference. Porque os Spain já têm acesso. Porque ganharam de outra cena. Pronto, é isso. E pronto, é essa cena. Claro que a seleção tem que estar preparada. Quem? A seleção. Tu tens uma cena com a seleção. Com o... Com o... Não gosto. Com o Fallon, com o Fair. Tens que lhe arranjar o número dele. Não, não. O Fox... Saciar a curiosidade. Já está a falar de que ele um dia... Para bater aqui, mas no testamento dele vai estar a camisola dele dos SK que ele usou no Major com eles. Jesus. E a vais dormir com ela, Carlos? Não, isso depois é para eu vender. Tu és o... Ih, Jesus. Tu és do Peorio. Olha, em relação... Em relação ao... Em relação à cena do Mundial, do futebol. Vocês têm seguido alguma coisa? Olha, eu sou-te sincero. Só... Só resultados. Não tenho... Não tenho visto nada. Estou preparado já para amanhã. Às 4h. Era o que eu ia dizer. Portugal. Já comprou a cerveja. Já fiz aquela lá. Tudo. Está a festa montada. Como assim comprou? Depois ainda... Depois ainda disse que todos é que não trabalham. Quinta-feira. Amanhã. Às 4h da tarde. Ninguém me ligue. Ninguém me ligue. A partir das 3h. A partir das 3h. É uma hora de aquecimento. Uma hora de aquecimento. O Carlos a andar à volta do campo e tal. Sim, sim, sim. E só me botam a ligar na sexta. Lá para o meio-dia. Ui, Jesus! Lá para o meio-dia é uma... É que se trabalha, né? A Daystack. Não, não. É dispensa. É dispensa. É dispensa. É dispensa. É o dia do nosso Ronaldo. Do nosso Cristiano Ronaldo. Mostrar. Cuidado com a palavra nosso enquanto me estás a apontar para mim. Mostrar. Já sabes que eu não sou o maior fã do Cristiano. Temos aqui um fã do Cristiano. Não é num gosto. Mas és um Palerma. Não é num gosto. Eu sou o mais fã. Eu pode insultar à vontade. Ele disse, olha, este aqui, este podcast. Nós vamos acabar cancelados. Eu sei que é a realidade. Mais cedo ou mais tarde. Mais episódio ou menos episódio. Nós vamos acabar cancelados, Carlos. Mas cancelados para mim pode ser mau sinal. Para ti, não. Tu estás aqui no teu emprego. Eu para mim, não. Como assim? Quer dizer, o meu emprego é à prova de cancelamento? Não sei. Mas o patrão está ali a rir todo contente. A dizer, é uma estragas mesmo. Olha, foste botar o cabelo hoje para vir aqui. Foi. Fui. Não. E estás errado. Foi para a festa da amanhã de Portugal. Foste de propósito ao barbeiro. Eu não me acredito. Ou, mas fez bem. Por amor a Deus. Não, foi para... Tu não tens noção. Tu não podes ir ver um jogo da seleção mal, não é? Tu tens ritual? Eu vou em casa. Quando é mundial europeu, há ritual. Também, velho, só podes ver essa ação. Quando é... Não, não é as qualificações. Quando é assim, as fases mais principais, há ritual e são rituais duros para ver se, mais uma vez, temos uma festa brava. Mas olha que, para acaso ia dizer também, em celebração basicamente deste jogo de Portugal, opa, vocês vão ter aqui no parceiro do show, a solverde.pt, vai ter um modo especial para Portugal a marcar em ambas as partes a 2,60. Ui, estão crentes, o povo. Quanto? 2,60. Ambas marcas? Não. Portugal a marcar em ambas as partes. Ou seja, Portugal a marcar pelo menos um golo na primeira parte e pelo menos um golo na segunda. Essa parte é obrigado. Mas obrigado pela explicação. Opa, velho, tu não estavas a perceber. 2,60. Não, eu acredito. Eu acredito. É verdade porque nós vamos entrar com a pressão alta. Vamos recuar a passar 5 minutos porque o Fernando Santos vai-nos mandar para trás mas o nosso capitão Ronaldo vai-nos entrar para a frente. O nosso capitão. O nosso capitão. O nosso capitão. Temos que acreditar. Opa, se não acreditamos que é agora, que é agora que, pá, depois da entrevista que ele fez, depois do mundo estar de olhos postos nele, depois de tanta gente desconfiar do valor dele, dizer que com 37 está para arrumar a carreira, tens 36, não é? Também. Estás a ver? Estás como o Ronaldo desempregado. Ele dá uma pausa. Ele dá uma pausa. Ainda não estou, atenção. Pronto, já falei demais, foda-se. O quê? Estás como ele desempregado. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele já foi anunciado, mas entrou ali na... Sim, tu também não estás a jogar. É como se estivesse... Sim. Mas estás pronto, sim. Mas pronto, é o que eu estou a dizer. Eu acho que o Ronaldo, ele que não tem nada a provar, na cabeça dele, eu o tenho. Mas ele tem sempre. Ele é a maneira de pensar dele há muito tempo. Eu acho que isso é que faz dele um tipo diferente. Um bom jogador. Cara, mas é, pá. Estou a brincar. Não, pá, eu só quero esclarecer uma cena. Porque toda a gente tem uma ideia da minha opinião do Cristiano que é completamente errada. O pessoal acha todo, incluindo ele, que é meu amigo aos anos, ele acha, ele e toda a gente, acha que eu não gosto do Cristiano. Não é esse o caso. Eu gosto do Cristiano. Do Ronaldo. Não é como dizem que chamava ele. Ele é que está sempre a chamar Cristiano. O Cris. Tipo, eu simplesmente gosto mais do Messi. Não. As portuguesas têm que ser Ronaldo. Não é nada. É sim. É sim. Então quer dizer, tu andas aí a dizer que a comunidade... Tem que devolver o cartão de cidadão? Então estás aí a dizer que a comunidade portuguesa tem que apoiar os só porque eu sou português. E agora? E agora? E agora? Também não apoias o Cristiano. És um gajo que não vale a pena falar. Ah, e futebol é diferente? Não, não. Isso não tem nada a ver. Eu não quero dizer que eu não apoie a seleção. A Orebro, que não quero que ganhe. Mas apoiam-te o Bruno Carabalho. Dá-me um bocado igual. Mas tipo, sempre fui mais fã do Messi. Sabes que é a minha cena. Que é que eu te diga? Sou mais fã dele. Porso. Olha. Último assunto antes de fecharmos, Fox. Não falámos, que eu me esqueci. O Anubis. Tens alguma opinião do mapa? Já jogaste alguma cena disso? 2 vezes ou lá a streamar. Olha. Eto. Ainda bem que eu estava na guerra. Eu acho que para já o mapa não vai ser jogável sequer. Acho que ainda vai levar muita opressão. Vamos ver no Blast, não é? É muito grande. E tem muita merdinha. E não vai dar. Não vai dar. O Ancient também tinha assim ao início muita merda. Depois eles melhoraram. Deve estar a ter bugs ainda. Sim. Mas aquele eu acho que aquele... Mesmo com muitos Updates, aquilo vai ser difícil. Aquilo é muito grande o mapa. Para não falar que puxa por FPS que mãe do céu. Puxa. Um bom eco é. Ahm... Por isso... Para já eu acho que ninguém vai jogar. Nem ninguém deve andar a treinar grande coisa. Sinceramente. Eu já vejo equipas a treinar. Ah não a treinar. Para conhecer a base do mapa. Mas eu acho que até ser map pick ou não map bad tu estás a ver botado vai demorar. Vai demorar. Me dá-me um bocado. Acho feio. Não estás curioso para ver agora nas finais da Blast essa cena? Ninguém vai jogar com esse mapa. Achas? Não. Te garanto. Só uma equipa que... Ora até te digo. Só uma equipa que seja mesmo literalmente a cagar para aquilo é que jogam o mapa. Ui os finais da Blast não podem estar. Opa. Pois é que eu deixou de dizer. Ninguém vai jogar. Quem está bem são os heróis. Já? Não. Os heróis que banem das C2 eles vão chegar lá... Banar noobis. Está feito. Claro. Esses estão bem. Não sei. Não sei. Não vai ver. Eu acho que o meu Blast vai surgir. Achas que alguma equipa vai ser exótica o suficiente para aquela... Não. Não. Só se houver algum nerdalhão mesmo e jogar aquilo agora daqui até lá... No despero. A deixar um sangue... Ainda tem mapas. Tem muitos. São três. São três semanas. Não é esta Blast. É as finais da Blast. Quando é que são? É... É na segunda semana de dezembro não é Carlos? É... Só o mapa que é. Eu sei as equipas que estão porque vi ontem que eram os... O que é? Eu acho que ninguém vai picar o mapa. Ou quinze... Nem me contrai a semana. Acho que é de quinze a seta. Eu confesso. Eu estou curioso porque um gajo gosta de ver os truquezinhos que as equipas já viram. Sim, mas não... E ver como é que é a dinâmica do mapa num jogo competitivo porque acho que ainda ninguém viu. Mas eu também concordo contigo. O mapa é bem estranho. Tem muita merda. Tem muitos pormenores. Muitos detalhezinhos de merda. Os jogadores não estão adequados a ângulos. Mas aqui a questão é que quem pega nele sai na frente no início do ano. Claro, claro. Eu acho que agora é uma boa... Bem... O facto de eles andarem a treinar é uma coisa. Chegar ali ao turno e picar lá é outra. É o que eu estou a dizer. Claro. As equipas vão treinar como é óbvio já de início. Isso é mais que óbvio. Agora, chegar ali com três semanas e picar o mapa eu acho que não vai haver nenhum mapa. Eu acho que no desespero vai haver alguém. Não vai nada. Ao deixar aberto pode acontecer uma ou outra. Para um BO3. Mas para picar, posso apostar aqui outro jantar que ninguém vai picar o mapa. Eu acho que a equipa que tiver ban da C2, que neste caso é a única... Não vai picar o mapa. Pode deixá-lo aberto. Por exemplo, olha os heróicos. Os heróicos vão poder banir o mapa que eles testam à vontade. Que é para aí o Vertigo. E eles olha... Não querem jogar Vertigo. Estás a ver? Eu acho que só... Para acaso eu concordo com o Fox nisso. Acho que tipo picar... Só saber alguma equipa que esteja mesmo. É muito fio. É muito fio daí. Tipo alguma equipa, algum underdog na final que vem assim... Siga. Na final tipo no torneio e olha... Não acredito. Não. Mas pronto, olha... Rapazes, este está então encerrado o segundo episódio do A Prova de Bala. Fox, muito obrigado por teres aceito o convite que eu já tinha feito há algum tempo. Nada. Carlinhos, nós vamos ver se aparecemos para a próxima. Não é certo, não é? Vamos ver, vamos ver. Nós estamos sempre aqui no fio da navalha para ser cancelados. Sim, sim, sim. É ver se não recebo já uma carta em casa amanhã ou qualquer coisa. Mas pode, estejam atentos às finais da MLP para a semana. 3 e 4, Pombalo, porta aberta. Porta aberta. Mas antes disso ainda temos... Oh pá, vai ver as finais da retake. E amanhã, à primeira meia-final da Excel Espanhol, onde vão estar os Ferdouine com os Cays e na sexta nós contra os Móvi. Grande Móvi. Portanto, deixem-me atento a esses jogos aí da Península. Pá, e obrigado por terem estado desse lado e até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.